Essa é a dupla Hardcore, uma nova série de Minecraft que a cada episódio a borda do mundo dobra de tamanho e nós viramos mobs diferentes. O objetivo final é completar todas as conquistas do Minecraft, mas nós juntos só temos 3 vidas. E se a gente morrer 3 vezes, o mundo acaba pra sempre. Vamos girar a roleta então e... pra mim caiu a abelha! Beleza, deixa eu girar a roleta aqui. Caiu o sapo! Mano, você pula muito alto e eu vou. E agora a gente dá início a nova série, Dylan. Dupla Hardcore. Caraca, mano, tô com muito medo. Mota, peraí, eu não tomo dano de queda? Eu acho que não. E o nosso objetivo hoje é conseguir 12 conquistas diferentes aqui do Minecraft. Apenas dentro dessa barreira. A gente não tem como sair, ó. Nem tenta, que senão você vai morrer. Então tá aparecendo aí na tela a lista das conquistas que a gente vai conseguir e a gente vai progredindo nelas ao longo do vídeo. Para de pular aí, Dylan, que eu já tô pronto pra fazer a primeira conquista. Eu preciso de uma crafting table. Tá na mão. Aí é só fazer a picareta de madeira e quebrar. Você sabe, você sabe? Uma pedra. É, véi. Vamos ver quem faz primeiro, então? Eu vou, já tô indo. Ai, meu Deus. Eu tô cavando aqui um pouquinho de areia. Ai, meu Deus. Eu tava quebrando com a mão aqui. E... Ah, ganhei. A sua cabeça ficou na frente no chat, então você ganhou, véi. Eu acho que eu já vou completar mais um aqui primeiro que você, hein. Ah, mano. Então virou corrida agora, né? Speed run. Ganhei. A nossa segunda conquista já foi concluída e... Só falta 10 pra gente concluir o objetivo de hoje. O mais legal que eu encontrei desse modo que a gente tá jogando é que a gente pode cavar em um bloco de altura, sendo abelha e sapo, né? É, o único problema é que a gente tem pouca vida e nós estamos no hardcore, né? Ai, não fala disso não, porque se eu morrer uma vez, nós dois perdemos uma vida. Se você morrer uma vez, nós dois perdemos uma vida. Isso vai ser um problema. Eu vou pressionar aqui o L, que mostra as próximas conquistas que a gente pode pegar. E é a idade de ferro, que é fundir uma barra de ferro, balde de lava, armadura de ferro e picareta de ferro. Ou seja, a gente precisa muito de ferro. Ou seja, eu já vou conseguir aqui a próxima conquista antes de você, olha só. Ah, véi. Mas que negócio é esse? A gente é amigo, cara. Tá, então vem aqui. Eu te ajudo a completar a conquista. Eu não sei, cadê você? Não aparece o Nick, né? Ah, mas eu usei meu x-ray aqui do câmera úteis pra te investigar. Olha ele ali cozinhando, gente. Estou aqui. Aí, olha só. Toma aqui, ó, pra você completar a conquista. E eu já vou fazer uma picareta também. Ah, ótimo. Aí, Geleia, toma aqui, ó, de graça a picareta. Ai, coisa linda, véi. Já temos quatro conquistas. Só que vai ficar cada vez mais difícil, mano. Eu já ia precisar até de diamante só hoje. Geleia, eu não sei você, mas eu já tô com fome. E pelo que eu vi, aqui não tem nenhum mob. Como é que a gente vai fazer, velho? Caraca, a gente tá preso numa barreira, verdade. E ela só vai aumentar no próximo episódio, que sai lá no seu canal. Então, acho que a gente vai ter que comer carne de zumbi, velho. Mas nem zumbi eu achei ainda, eu já tô com fome. Eu tô aqui na sua mineração porque eu preciso encontrar uma caverna urgente. Porque lá vai ter ferro pra gente progredir, fazer balde de ferro, pegar lava e concluir as conquistas, né, mano? Ah, Geleia, pera. Eu acho que antes de você ir pra caverna era bom a gente fazer um escudo. Ah, o escudo já serve pra uma conquista, né? E também serve pra gente não morrer. Ah, eu já consigo fazer um escudo pra mim. Eu já fiz, eu já fiz. Pra nós dois? Sim, sim. Aqui, manda pra nós. Toma aí. Ih, você jogou? Aqui, beleza. Tô ótimo. Tenta me dar um tapinha. Ah, não dá a conquista. Eu acho que é projétil de mob, é de esqueleto. Olha, eu não tô vendo nem uma caverna aqui por perto, só fora da nossa barreira. Mas vamos continuar descendo. Depois de cavar pra baixo por muito tempo... Geleia, eu tô ouvindo barulho de zumbi? É, eu também tô, só que... Spoiler, eles estão do lado de fora da barreira. Ah, não. Mas será que não tem como a gente atrair eles pra cá? Porque esse seria um método de conseguir comida, já que eu não achei nenhum ovelha ou galinha. Na verdade, eu tô analisando aqui e eu acho que tá tudo fora da barreira, mano. Eu acho que lá embaixo a gente vai conseguir coisa melhor. Olha, eu tô vendo lá embaixo um monte de mobs e eu acho que eles estão dentro da barreira. Vamos tentar ir lá, então. Tem ferro aqui do lado, você não viu? Ah, não vi não. O bom é que ferro já ajuda nas nossas conquistas. Enquanto eu cavo, vai fazendo aí mais uns esquentações de ferro aí, por favor. Dropei ali embaixo. Tem ferro aí? Ali embaixo, ó. Ah, valeu, valeu. Eu dropei uma barra também, pega ali. Não, você tapou o braço que eu tava cavando, Dila. Ah, foi mal. Relaxa. Opa, Dila, deu uma piscada aqui e eu enxerguei uma Deep Dark. Uma Deep Dark? Dá pra gente entrar nela? Cara, eu sim, porque eu vou. Então, posso ficar bem de boa aqui. Eu tô cavando, quebrou uma picareta. Nossa, tá, eu fiz uma picareta de ferro. Eu tô subindo aí pra fazer uma espada nova pra mim e um machado. Você quer alguma coisa também? Eu vou fazer aqui de pedra, porque eu não tenho mais ferro. É, eu fiz de pedra também, velho. Você acha que eu tô rico, né? Ai, 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 ai. Meu Deus, muito mob. Se o esqueleto me acertar, eu perco uma vida agora, no primeiro episódio. Não, não, não. Eu vou conseguir uma conquista. Presta atenção. Boa! Boa, boa. Quinta conquista de 12 já foi concluída, só que tem muito monstro aqui. E os monstros de fora da barreira conseguem entrar pra dentro da barreira. Só que a gente não consegue sair da barreira. Isso é um problema. Eu vou fazer eles explodirem e vai matar todo mundo. Menos eu, eu acho. Cuidado. Boa! Não, não, não. Eu perdi a habilidade de voar quando ele explodiu, que estranho. Não, eu tô com dois corações. Esqueleto, não para de me atirar. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Eu tô voando muito rápido. Eu não sei cadê o buraco, velho. Me ajuda. Eu não tô te vendo. Ai, só tomar dano agora já era. Eu tô aqui, eu tô aqui. Achei, achei. Calma. Escorrega, foge. Boa. Não, não, não. Ah, moleque. Que susto. Mano, voar é uma vantagem muito grande. Senão eu já teria morrido agora. Eu não vou arriscar ir lá, não, meu. Não vai, mano. É perigoso demais. Vamos ver se a gente consegue cavar pelos lados e ir descendo por uma escadinha. Talvez fique mais fácil. Do que ter que ficar voando. Mas não. É tudo sem espaço nenhum. Geleia, o esqueleto tá atirando aqui. Eu vou tentar conseguir aquela conquista sem morrer. Vai, esqueleto. Atira aqui em mim. Acerta aqui, esqueleto. Nossa, mas tu é ruim de mira, hein. Ai, consegui, Geleia. Ótimo. Mais uma conquista aqui. Deixa eu ver qual é mais fácil agora da gente fazer. A gente já tem cinco conquistas no total, né? Sim, nós dois fizemos cinco. Só que o problema é que as outras agora vão ficar muito mais difíceis com poucos corações de vida. Você tá com quantos ferros aí, Geleia? Seis minérios e uma barra. Cara, tenta esquentar pra nós mais uns ferros. Ai, não esquenta, não. Que isso? O que eu fiz aqui? Não. Ai, foi quase. Vamos tentar. Eu tô conseguindo descer aqui, ó. Ah, ótimo. Porque se a gente conseguir descer bastante, dá pra passar por essa camada de blocos, atravessar e chegar na de baixo, que deve ter mais alguma coisa. Tem muito mob aqui. Eu consegui outra conquista. Qual? É de andar no shift aqui na Deep Dark. Silencioso. Eita. Pera, mas essa conquista já tá liberada. Pelo menos a gente já tem seis, então. Já tá na metade. Só você vir aqui onde eu tô e ficar no shift que vai funcionar. Cuidado. Ai, cuidado, cuidado. Meu Deus. Eu tô com dois corações e meio, Geleia. Você ficou vermelho. É, eu tô vermelho. Eu queria descer ali pra pegar carne de zumbi pra poder comer, já que não tem nenhum outro alimento. Olha, eu vou tentar cavar por aqui, ver se a gente chega lá sem aparecer naqueles mobs. É, não dá, mano. Talvez, se eu descer aqui e colocar bloco, dá, ó. Acho que der... Ai, ai. Não, 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 não. Aqui ficou muito perigoso. Ai, ai. Cuidado, cuidado. Eu coloquei bloco. Você que voa. Não tem nenhuma carne de zumbi dropada no chão, não? Olha, eu tô tentando ver aqui pelo x-ray e não, não tem nenhuma carne de zumbi. Geleia, eu tô com muito medo de ficar aqui. Vamos tentar voltar lá pra cima e pensar em alguma coisa, mano. Ah, beleza. Eu vou subir aqui. Eu queria ser uma abelha pra poder voar. Tô chegando aqui, velho. O bom é que já ficou de... Tô, Geleia! Geleia! Nasceu um mob! Calma, porquinho. Boa, boa. Ai, será que eu consigo empurrar ele pra cá? Pera, ó. Eu tô bem na beira, mas eu não consigo chegar mais pra lá. Tô tentando empurrar ele pra dentro da barreira, mano. Ele tá do lado de fora. Calma que eu ainda tô chegando porque eu não sei voar. Não, porquê que ia ir pro outro lado? Tem cenoura? Tem alguma coisa pra atrair? Pelo menos tem uma aqui. Eu vou... Boa. Ó, boa. Já consegui um porco. Ah, veio aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá onde? Batei. Agora é só craftar aqui um defumador pra queimar mais rápido esses negócios. Bota na fornalha aí que eu tô com fome pra caramba, velho. Eu ainda consegui uma vaca que dropou três carnes. Tinha vaca? Tinha. Ela acabou de aparecer aqui. Finalmente vou recuperar minha vida, velho. Ai, que maravilha! Mano, tomara que não venha um mob muito ruim no próximo episódio. Por favor. Cara, eu acho que a gente até sentiu pouca fome. Se a gente fosse humano, sentiria muito mais. Só estaria com, sei lá, duas coxinhas de vida. Eu acho que, na verdade, depende da barreira. Como a gente não tem como correr muito pelo mundo, a gente não sente muita fome, velho. É, faz sentido. Pô, eu dividi a comida aí, cara. Toma aí, ó. Duas carnes pra você e duas pra mim. Aí, vamos. Agora a gente pode descer lá, mano. Só toma cuidado que você toma dano. Ah, tem mais uma conquista que a gente pode fazer, Gileia. É de pegar lava. Não, vestir armadura de ferro. Será que compensa? Não compensa a gente pegar lava? E fazer nether e blá, blá, blá. Não tem quantos ferros aí? Zero. Tá, a gente tem sete aqui. Então dá pra fazer um balde. Ah, e uma bota. E uma bota, exatamente. Ó, já fiz o balde. Vou deixar aqui com você, porque você sabe voar e vai conseguir pegar a lava mais fácil. Perfeito, obrigado. Mas eu tive uma ideia de conquistar agora, Gila. Presta atenção. Pra ver. Você já entendeu? Reproduzir bicho? Não, mas plantar, velho. Ah, é fácil. Verdade. Então faz o seguinte, enquanto você ganha a conquista de plantar, eu vou lá tentar pegar a lava, velho. Perfeito, então. Ó, já fiz a inchada. É só a gente arar a terra e plantar. Prontinho, muito fácil. Ah, lenda. Sete conquistas, falta cinco. Eu posso fazer a botinha de ferro? Pode fazer, Gila. Pode fazer, que eu tô aqui tentando cavar pra baixo e seguir mais pra baixo ainda. Aí já consegui mais uma conquista, então vou até me equipar aqui pra ter uma proteção extra. Calma, eu vou fazer uma proteção aqui. Pera, 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 pera. Boa, consegui me proteger dos mobs. Eu sou um gênio. Eu passei reto e fiz um cubinho. No Minecraft? Eu achei lápis lazuli que pode ajudar a gente a conseguir conquista de encantamentos no futuro, hein? É uma das próximas conquistas, hein? É, vai lembrar que tem outras categorias, mano. Tem a de aventura, que a gente pode fazer várias agora. E tem a de agricultura. Tem do Nether e do Dendy também. Mas essas a gente não ligou. Sério? Tô descendo. Ai, que isso? Ainda bem que eu vou... Mentira. Gila, eu encontrei uma Deep Dark, uma cidade. E eu acho que tem uma conquista aqui, não tem? Ahn, tem a conquista de abrir o baú, eu acho. Puts, mas aí é muito perigoso, né? Eles falam, não, arde. Então. Eu acabei de descobrir a função mais incrível de ser uma abelha. Qual que é? Eu não faço barulho, né, gente? Será que um sapo faz? Provavelmente, né? Ele pula e faz... Ué, mas se for assim, a abelha bate asas e faz um... Não, mas o sapo pula e bate no chão. A abelha, não. Isso aqui é um jogo. Bate as asas. Mas não bate no chão, isso aqui é um jogo. Ah, verdade. De lá, atenção. Eu tô vendo um baú do outro lado da barreira. Só que essa barreira só aumenta no próximo episódio. Então, só no seu vídeo. Lá no seu canal, depois de amanhã, a gente vai conseguir ver esse baú e abrir ele pra ver o que tem. Eita, peraí. Eu acabei de pensar em uma coisa. Quando eu quebro um bloco, eu meio que como o bloco com a língua. Oxe, que esquisito. A gente já tem oito conquistas, falta quatro. Eu vou tentar eliminar aqui um esqueleto. Ai, ele me deu dano. Cuidado pra não morrer, Geleia. Eu tô voltando aqui pra baixo e tem um esqueleto e um zumbi. Eu vou tentar matar eles pra conseguir comida. Boa, consegui! Eita, eu consegui duas conquistas ao mesmo tempo. Caraca, muito profissional. Ah, eu matei um mob em cima da Deep Dark. Isso me deu a contágio. E eu matei um mob. Isso me deu caçador de monstros. Nossa, duas conquistas em uma. Geleia, só falta duas conquistas pra gente completar esse objetivo. Você tá aqui. Eu tô tentando conseguir essa da Deep Dark. Ah, tá. Agora a gente vai ter que botar a cabeça pra fitar, mano. Ou nem tanto. Eu preciso encontrar lava. Como é que a gente vai achar lava se eu nem consigo descer ali sem morrer? Ah, eu consigo e já tô aqui, fi. Nossa, eu tô vendo lava, mas ela tá do outro lado da barreira também. Não dá pra tentar pegar? Não dá, mano. De jeito nenhum. E não tem nenhuma dentro da nossa barreira. Eu já tô vendo aqui pelo x-ray. Nada. A aranha não tem alguma conquista? Acho que não, né? Deixa eu tentar. É, não deu nada. Mas eu consegui duas linhas e arco tem conquista. Ah, eu preciso eliminar os esqueletos. Eles são os piores. Porque eles atiram de longe na abelhinha. Eu vou dourar. E tem quatro esqueletos me atirando. Morreu um. Ele trocou o arco. Quais as chances? Geleia, dá pra gente tentar conseguir diamante, cara. Eita, como? Minerando. Eu vou conseguir a 10 pra primeira conquista agora. Lá foi. Boa, mira. Boa. É só acertar um esqueleto? Não, é só acertar qualquer mob de longe. Mas eu já consegui aqui. Só falta uma, Dylan, pra gente terminar o objetivo. E provavelmente vai ser a mais difícil, porque a gente já fez muitas. Olha, eu posso tentar acertar um esqueleto a 50 blocos de distância. Sobreviva uma queda do ponto mais alto do mundo, de altura ao mais baixo. Será que vale sendo eu? Eu sou uma abelha, né? Eu não tomo dano, galera. Você não toma dano de queda? Nada. Bom, então eu acho que é uma ótima hora de fazer isso. Porque senão a gente ia expetar uma vida. Dylan, eu tenho uma flecha. Se eu não conseguir o duelo de atiradores agora, a gente faz essa aí. Se eu conseguir, a gente deixa essa pro próximo episódio. Chegou o grande momento. É lá que eu quero ver, hein? A gente tem que subir tudo pra desespawnar os mobs daqui, véi. Olha, eu cheguei aqui embaixo e não spawno nenhum esqueleto, véi. A gente tá com azar, hein? Achei. Agora é a hora, mano. Eu já tô a 50 blocos de altura, eu acho. E eu tenho uma chance de acertar ele. Vambora. Vai lá, eu confio. Não confio. Eu acertei, mas eu não tava a 50 blocos. Eu não tenho mais flecha? Eu tô tentando conseguir mais agora. Ai, ai, ai. Vem, esqueleto. Não, não, não. Errou. Ah, esqueleto dá muito dano, mano. Quer dizer, eu sou uma abelha e tomo muito dano, né? Ele não drogou flecha. Só sem armadura. Ah, faz sentido. Bom, eu acho que eu vou começar a cavar aqui até a camada mais baixa então, Gila. Ah, eu vou começar a cavar aqui de cima, então. Perfeito, eu vou te dar as coordenadas. Mandei no chat e eu já tô na 22. Eu tenho que chegar até a menos 64. Eu ainda tô cavando aqui de cima. Eu demorei um tempinho pra achar o lugar. Mas você achou água? Não, mas eu não tomo dano de queda. Será que a gente vai conseguir fazer essa conquista sem água? Eu espero que sim, porque tá dando muito trabalho pra cavar esse buraco. Tô cavando aqui, eu tô cavando e muito lento. Minha picareta quebrou. Olha só quem tá ali embaixo, uma abelha. Será que eu chego no sapo antes da minha picareta cavar? Calma, calma. Ah, eu achei que eu ia cavar embaixo de você, velho. Sai, eu saí. Pronto. Só que agora eu tive que descer pra tirar um cascalho que caiu até aqui embaixo. Eu vou ficar aqui no meio do caminho porque eu não consigo nem subir nem descer. Agora eu só tô subindo em linha reta muitos e muitos blocos até chegar no topo do mundo. Eu vou ter que ir até a camada 300, hein? Isso não é problema, porque eu já tô na 295, 320 e coisarada. O que você acha? Você acha que eu vou conseguir ou não? Eu espero que sim, senão a gente vai ter que procurar outra. Tô me jogando, senhoras e senhores, o grande momento. Tô vendo a abelha. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Consegui a estrela cadente. Com isso, eu completei as 12 conquistas desse vídeo. Vou girar a roleta e eu virei um Creeper. Sai de perto, irmão. Vou girar aqui também, vamos ver. Village. Sai de perto, meu irmão. Eu explodo, eu explodo. Ah, que isso? Dá muito dano, velho. A sorte é que eu tenho a vida inteira, senão eu já teria morrido. Nós dois juntos temos 3 vidas aqui no Hardcore. Depois que a gente perder todas essas vidas, o mundo vai ser deletado. Mano, a barreira tá expandindo. Acho que dá pra gente ir lá conseguir a nossa primeira conquista. Isso porque a cada episódio novo da série, a borda vai duplicar de tamanho. E o nosso objetivo hoje é conseguir 10 conquistas apenas com os recursos que tem dentro da barreira. Vê lá, e aqui em cima a gente não vai conseguir nenhuma conquista, então vamos ter que cavar pra baixo. É muito engraçado um villager cavando. Nem teve graça essa piada. Ah, teve um pouco, mas eu deixei pra rir depois. Ó, em 8 minutos de vídeo eu vou rir, tá? 8 minutos depois. Tá, tá tranquilo. Eu vou conseguir a primeira conquista. Beleza. Falta 9 agora, Dylan. Isso vai ficar cada vez mais difícil. Ó, você tem água e eu tenho lava, então acho que dá pra gente fazer um portal do Nether. Ah, da hora. Eu consigo fazer um aqui, eu acho, ó. Eu acho que é bom não expediçar. Confia no geleião. 30 segundos depois. Ah, geleia. Tira a água aí, mano. Eu acho que dá pra pegar umas lavas aqui de baixo. Não é possível, eu acho que tem lava aqui embaixo. Aqui, ó, aqui tem. Ó, consegui uma. Boa. Agora eu vou ter que colocar a lava aqui. E água. Boa. Eu tenho uma lava aqui, ó. Ai, me aviso. Você tem pederneira? Eu tenho cascalho. Eu tenho aqui, eu já fiz o isqueiro e... Eu consegui a segunda conquista ou ainda não? Vamos, vamos. Calma, mas volta, volta, volta. Tem uma aqui no mundo normal. Qual? Aqui na frente tem um baú, mano. Ah, tem que abrir o baú. Beleza. Só vai no shift porque tem o Arden aqui, né? Mas eu acho que o Arden não ligaria pra um Creeper. Ah, mas pra gente... Fica paradinho. Quebrei isso aqui, véi. Não. Quebrei. Abri. Você conseguiu uma conquista quebrada de diamantes. Eu consegui uma calça aqui, mas tem maldição do ligamento. Você quer? Ah, não. Tem durabilidade 3 e remendo. É de diamante. Ah, fica pra você. Eu tenho uma de ferro com proteção e durabilidade. Pertinho. Vamos sair daqui. Vamos pro Nether. Vamos pro Nether. Vamos, mano. Vamos pro Nether que isso aqui tá ficando perigoso. Terceira conquista realizada com sucesso, cara. Boa. Mano, nem passou muito tempo e só falta essa... Sabe quantas? Geleia. Olha pra trás. Tem um bastião. Só que tem barreira no Nether também? Tem. Ah, não acredito. Que isso? Eu acho que agora a gente tem mais possibilidade de conquista, porque agora a gente pode fazer conquistas do Nether também. É, e trocar com o Piglin dá conquista, né, véi? Geleia, tem o Piglin ali. Será que se a gente fizer uma barra de ouro a gente consegue atrair ele? Eu tenho certeza. E aqui na frente já tem lugar pra fazer barra de ouro. Se liga, tem pepitas. A ver se você consegue reunir as pepitas. Ai, não. Tem um esqueleto aqui me atirando. Ó, o Piglin tá aqui. Eu vou prender ele. Prenda. Eu acho que o Piglin tá meio bugado, galera. O que que tá acontecendo? Ele tá bravo? Ah, eu acho que ele tá sempre bravo, mas como você é um móvel, ele não braveia. É isso aí. Nossa, que bicho barulhento. Beleza, o Piglin tá preso. Eu só consegui o ouro, mano. Eu já consegui, véi. Só que eu perdi minha picareta. Tô fazendo outras. Tô transformando em ouro. Tenho cinco barras. Dylanzinho. Geleão. Conseguiu? Tô chegando. Tô chegando. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Bora. Oi, amiguinho. Vamos trocar? Vamos trocar? Aí, boa. Mais uma conquista, mano. Já temos quatro conquistas. Ah, e vamos tentar, sei lá. Vai que ele dropa alguma coisa que dá conquista aí, né? Toma aí, Piglin. Geleia veio três pérolas. Ô, louco. Você me deu uma ideia. O quê? Olho do fim? No próximo episódio, vamos tentar fugir da barreira. Nossa, isso é muito interessante. Então, eu vou deixar aqui com você, hein? Dylan, você ganhou a quinta conquista sem querer, sem perceber. É verdade. Eu consegui a obsidiana. Ele dropou a obsidian. Que isso, irmão? Tá, agora vamos sair daqui, porque não tem mais nada a ser feito aqui. Pelo menos, por enquanto. Mas no próximo episódio, a gente vai conseguir, hein? É, acho que no próximo episódio, aquele bastião ali já libera. Porque vai dobrar o tamanho dessa barreira. Sim, sim. Por enquanto, tá parecendo tudo muito fácil. Mas lembra que a cada conquista que passar, elas vão ficando mais difíceis de se concluir. Tá, Geleia, vamos explorar um pouco mais essa incêndio city. Ver se tem mais algum baú que pode nos dar conquista. Tá, só fica agachado aí, porque dá problema aqui ficar andando. Sim, e eu tô sem comida nenhuma. Não tem nem como recuperar. Tem umas baguinhas, véi. Ah, eu tenho carne podre. Mano, é muito perigo. Mano, é muito tenso andar na incêndio city, véi. Ah, fiz barulho. Tá, não tem nada aqui. Nada aqui. Nossa. Cuidado! Ativei um bagulho. Meu Deus. Ah! Ah! Corre muito! Meu Deus! Toma aqui a perla! Toma aqui a perla! Não, não precisa! Eu vou subir bloco. Eu vou subir bloco. Acho que é a melhor estratégia. Sobe bloco. Você vai ter tempo? Dá, dá, dá. Ele tá longe. Ah, ele só sabe que a gente subiu se a gente chega a fazer barulho, né? Isso. Na verdade. Nossa, a gente spawnou um ardem no segundo. Olha o bichão lá. Ele tá vindo pra cá. Não quebra não, cara. Tá maluco? Eu consegui diamante aqui, ó. Mais uma conquista. O quê? O que você vai fazer pra gente? E eu já tenho mais uma ideia de conquista, Dila? Que eu vou contar daqui a pouco quando a gente subir lá na superfície. Beleza. Eu só tenho um ferro. Eu não consigo fazer. Eu vou fazer aqui. Presta atenção. Graveto. Boa. Tá lá, menininho. Conquista do diamante obtida com sucesso. Foram seis conquistas. O orden já voltou pra dentro da sua casa, Dila, velho. Ótimo, ótimo. Que ele fique lá. Vamos voltar pra superfície, que é muito perigoso. Tá, a gente já tá subindo, então eu vou te contar, velho. A conquista que eu quero é de dormir numa cama. Que dá aquela conquista. Bom sonho. Você fala isso agora. Ali embaixo tem um monte de lã, Geleia. Cuidado. Verdade, a gente precisa de lã. Pera aí, eu vou botar uma água e vou descer lá e depois eu subo. Agora é a missão impossível do Geleia. Vambora, Dilanzinho. Vambora. Eu vou pegar outra água pra mim. Eu esqueci disso. Aqui. Boa. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ótimo. Vambora daqui. Vamos aproveitar que já tá noite. Deita aí, chefe. Bora dormir. Que isso. Ai, ai. Calma, eu tô sendo atacado. Calma, calma, eu vou te ajudar. Sai de perto, eu vou explodir. Quebrou alguma coisa de alguém, velho. Foi meu arco, meu negócio. Ai, eu vou morrer, Geleia. Eu tô sem ferramenta pra atacar. Socorre, se defende. Tô defendendo com o escudo. Boa. Vamos dormir, tá amanhecendo, não. A gente já ganhou a conquista, relaxa. Ah, verdade. Nós vamos esperar passar a noite. Finalmente conseguimos a sétima conquista. Tá ficando muito mais difícil. Cara, agora, eu não sei você, mas o meu inventário tá muito cheio e a gente precisa de uma pequena base pra guardar essas coisas. Pô, verdade, mano. A gente tá focando em conquista e esqueceu do mais importante, que é... Ai, é um creeper de verdade. Não sou eu, não. Eu tô aqui, quase morrendo, inclusive. Legal, a gente foi pegar a lã na Ancient City, sendo que tem ovelha aqui em cima. Ah, mas na hora que a gente procurou, não tinha. Ó, eu vou fazer aqui uns baús. Você vem aqui, Geleia, e vamos guardar os itens. Tá ótimo. Você precisa que eu elimine essa ovelha aqui pra gente comer a carne? Eu preciso porque eu tô com três corações. Consegui duas carnes. Eu tô com... Precisando muito comer também, véi. Ó, tem poção de regeneração aqui no inventário. Guardei tudo que eu tenho aí, véi. Geleia, a próxima conquista é mais fácil do que pescar. O que que é? Pescar. Ah, eu vou fazer a varinha aqui pra nós então, mano. Ó, vou colocar aqui a água. Faz um riozinho decente aí, né? Tem uma água só. Não, você quer um rio decente, ó. Vou fazer uma água infinita aqui em cima também. Varinha de pesca feita. Toma aqui, ó, seu belo lago. Que isso, véi. E por que que ele tá fundo? Não sei. É natureza, cara. Então ele ficou duas horas esperando um peixe. Boa! Literalmente veio um peixe. Nossa, mano. Sua vez. A gente já tem oito conquistas e eu vou esquentar esse peixe pra gente comer, mano. Ótimo. Isso aqui é bom até pra conseguir comida, porque já que não spawnam muito mob, eu acho melhor, Geleia, os próximos mobs que entrarem dentro da barreira, a gente tentar prender eles. Pra economizar, né? E também tem conquista pra fazer com isso. Eu quero ver nos próximos episódios, mano, que cada vez vai ficar mais difícil essa série, porque as conquistas ficam cada vez mais raras. Tá, vamos fazer um lago decente aqui. Ótimo. Eu vou continuar pescando porque eu tô com fome, cara. Tem peixe aqui pra você, velho. Toma aí. Ah, obrigado. Quer dizer, come. Pesquei mais um peixe. Ó, Geleia, acabei de lembrar de uma conquista, só que infelizmente a gente vai ter que voltar pra aquela caverna tenebrosa. Ai, velho. Lá junto com os Warden, mano. É perigoso. Vamos lá. Cuidado, porque a gente tá no hardcore. Mas antes, eu vou passar um tempinho aqui pescando, porque eu não posso descer lá sem comida, porque é muito risco de morrer. Tem peixe aí, Geleia? Tenho três, velho. Só que tá cru. Tá, vamos assar aqui, então. Toma aqui, ó. Um pra você. Um, dois, três pra mim. Pra você. Que isso, velho? Pica-pau. Ótima divisão. Vambora. Olha só, Geleia. Pelo que eu me lembre, tinha uma água por aqui que tava cheia de uma... Tô vendo. Quê? Tem lula brilhante aqui nessa correnteza, só que ela tá indo pra fora da barreira. Cadê ela? Aqui. É minha. Ai, tem um Creeper. Peraí, 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 peraí. Não sou eu. Eu consegui eliminar a lula e eu já tenho a bolsa. Mas pra que você precisa disso? Meu Deus, eu tô tomando muito dano. Ai, ainda bem que eu caí na água. Não, 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 não. Eu caí lá embaixo. Ai, velho. Eu caí aqui no lugar dos Warden de novo. Volta aqui pra superfície. Ó, Dylan, tá aqui as bolsas, mas pra que que vai servir isso? Nada. É brincadeira. Calma, calma, calma. Tudo vai fazer muito sentido. Eu só preciso de um pouco de madeira. Tem bastante aqui, ó. Calma, meu jovem amigo. Vai tudo fazer mais sentido. Vamos ver se você é bom de Minecraft. Aí você... Uh, você vai pintar. Exatamente, vou pintar a placa. E a gente conseguiu sabe o que, Dylanzinho? A nona conquista. Aham. Se inscrever oi, eu vou escrever tchau. E pegar também. Tá, agora a última conquista tá ficando muito difícil, Geléia. Porque já não tem mais nenhuma fácil. Cara, é muito difícil mesmo. Tem essa da pesca tática, que é só pegar um peixe sem vara de pesca. Mas não tem nenhum rio aqui nesse lugar. É, não tem mesmo. Não tem, não tem. As mais fáceis que a gente poderia fazer seria atrair um casal de mobs aqui pra dentro da barreira e reproduzir eles. E dormir. Dorme aí. Que isso? Você tá ocupando as duas camas. Oxi. Eu tive uma ideia ótima, cara. A gente vai fazer um item que eu diria que é seu. Sabe o que que é? Não tem doce torta de abóbora ainda. Não, é uma besta. Tá aqui a besta, Odila. Gastei a única flecha que a gente tinha. Brincadeira. Não, eu tenho mais também. Tá, mas eu sou besta, mas eu que sei fazer a besta, então deixa comigo. Aprende com o Geleão, ó. Preciso de um gancho de armadilha. Você sabe fazer um gancho de armadilha? Ferro, redstone, graveto. É, pelo jeito eu não sei fazer, porque preciso de madeira, redstone. Não, madeira, pedregul... Madeira, graveto e ferro. Agora eu tenho um gancho de armadilha. Tá lá, menininho. Vou te dar as honras de dar o primeiro disparo com a besta e ganhar. Não atire em mim, por favor. Eu não tenho flecha. Ué, você não falou que tinha? Eu tava dentro do baú. Beleza, vamos carregar aqui. Cadê? Não tenho ninguém pra atirar, então. Ótimo. Tá na hora de girar a roleta e eu virei um blaze. Eu vou pegar fogo, eu não posso pegar fogo. Calma. Água, na verdade, eu não posso pegar. Cabra. Meu Deus. Calma. Eu tenho pouca vida. Eu não sei se você percebeu, mas acabou de parar de chover. E aqui na frente, mano, tinha um creeper eletrizado. Nasceu um creeper elétrico. Vocês têm noção do que é isso? Quão raro. Meu Deus, eu vou morrer. Corre, corre. Não morre, não morre. Eu sou uma cabra, eu pulo muito alto. Todo episódio seu eu pulo alto, meu Deus. Vou pegar o isqueiro aqui no baú, porque o primeiro objetivo desse vídeo é conseguir uma cabeça de mob, velho. Só tem que escolher o mob. Esqueleto, zumbi ou creeper? Acho que creeper. Não! Quase perdi o creeper elétrico, velho. Que medo. Eu nem sei cadê ele, na verdade. Tá muito difícil sobreviver aqui, porque a gente tá com muita fome. Pelo menos, sendo um blazer, eu posso voar e atrair o creeper aos pouquinhos. Só tem que encontrar ele. Enquanto isso, eu vou subir aqui em cima da árvore e pescar. Ô, ele é meu esqueleto. O creeper não dá nem sinal de vida, mano. É, explodiu um monte, mas não era o que eu queria. Enquanto eu procuro o creeper, eu quero dizer que o objetivo de hoje é conseguir oito conquistas até o final desse vídeo. Se a gente não conseguir, o vídeo não acaba. Eu miserento, velho. Vocês já viram uma cabra pescando? Ele tá aqui embaixo da minha árvore. Ai, meu Deus. Junto com outro creeper. Sério? Tá, calma então. A gente vai ter que explodir ele. Eu vou tentar atrair... Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho uma vara de pesca. Dá pra puxar. Ele tá aqui, ó. Pera, já sei. Ele tá bravo comigo. É o elétrico que tem que explodir, né? Isso, isso. Eu só vou tirar esse zumbi de perto. Eles não ficam bravos comigo, porque eu sou um monstro. Dá pra conseguir duas cabeças, eu acho. Não dá, não dá. Ai, velho. Funcionou! Você explodiu e droppou a cabeça de creeper. Foi sem querer isso. Aí, eu fiquei com um coração de vida, galera. Calma, que tem mais creeper vindo agora, mano. Ai. Sabe a melhor coisa que a gente faz agora? É dormir, velho. Vou pegar essas camas e levar aí pra cima. Tá, eu vou subir numa árvore, que é um lugar seguro. Você pula muito alto, irmão. Eu sou uma cabra. Dormei. Meu Deus, um Blaze dormindo. 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 Beleza. Você quer comida? Eu quero. Tem muita carne podre aí. Caraca, que amigo, hein. Nesse exato momento, a borda do mundo tá aumentando. E ela acabou de ir de um tamanho de 50 blocos pra 100 blocos. Isso é muito importante, porque libera novas conquistas, que é o objetivo dessa série, né? Conseguir todas as conquistas do jogo. Pela aí, eu já vejo uma conquista. Tá no meu habitat aqui, ó. Nas montanhas tem neve fofa. Ah, mas a neve fofa, a gente precisa de uma bota de couro pra poder andar nela. Ué, não tem a conquista de pegar um balde? Acho que não, tem. Deixa eu tentar. Eu acho que sim. Tô chegando aqui com o balde. Eu tenho quase certeza... Ah, eu tomo dano pra água. Tô no meu cuidado. Tenho quase certeza que não, mano. É, não tem. Tá bom. Ah, eu vou começar a usar neve fofa ao invés de água. Dila, infelizmente a gente não vai conseguir fazer a conquista da neve fofa, porque não tem... Pera, tem uma vaca. Eu encontrei uma vaca. Tá, tem um couro aqui. Uh, eu tenho um couro. Mas pera, eu achei outra vaca. Eu vou até assar ela, ó. Eu sou um Blaze, eu consigo... Três couros! Boa! Boa, boa. Ó, tem mais vaca aqui, mano. Que parada. E o bom é que batendo com a mão eu dou muito dano, porque eu sou um Blaze. E o Blaze... Nem tem mão, né, pra falar a verdade. Ah, é essa varinha aqui. Não, e além disso eu boto fogo nos mobs. Ou seja, eu consigo carne assada de primeira. Toma aqui vários filhominhão, mano. Dileia, a gente pode prender os mobs pra reproduzir eles. É outra conquista. Ah, eu matei vários. Tá, relaxa. Eu tô prendendo uma ovelha aqui. Perfeito. Eu vou fazer minha botinha e vou andar na neve fofa. Dila, primeira conquista do vídeo. Concluindo com sucesso. Boa! Agora só falta sete. Tá bom, Geleia. Vou tentar prender uma ovelha aqui. A outra morreu sem querer. Danado. Tu tentas achar mais mobs aqui pra gente reproduzir. Conforme eles forem aparecendo, a gente vai reproduzindo. Contra esmeralda, mano. Não ajuda em nada, né? Não, tem village mais guarda, porque se eu não me engano... Tem alguma coisa com esmeralda. Acho que trocar com village. Quando liberar uma vila... Uma curiosidade é que a barreira dobra a cada episódio. Ou seja, no primeiro episódio ela tinha 25 blocos. No segundo, 50 blocos. No terceiro, que é esse, 100 blocos. No próximo, que sai no canal do Dila, 200, 400, 800. E daqui a pouco chega a números infinitamente gigantes. Ovelha presa com sucesso. Agora falta outra pra gente tentar reproduzir elas e conseguir a segunda conquista. Já é bom você ir preparando o trigo, hein, Geleia? Muito bem. Será que eu consigo reproduzir você como ovelha, já que você é uma cabra? Não, né? Eu não sou uma ovelha. Ah, tá. Achei que era tudo a mesma coisa. Dila! Encontrei uma dungeon! Mentira! Uau, isso é bizarro, mano. Uma dungeon de aranha. E tem trigo! Sério? Boa, boa. Dois? Trigo e disco musical. Tem dois trigos. Disco musical dá alguma conquista? Tocar música? Ah, só se tiver papagaios, né? Papagaios, exatamente. Geleia, achei outra ovelha. Tá, já tem os trigos. Tô indo. Vem cá, aproveita que ela tá perto da outra. Aqui? Cadê ela? Aqui tem uma aqui. Atrai pra cá, ó. Vem cá. Vem, ovelhinha. Vem, ovelhinha. Me segue. Vamos ganhar a segunda conquista já, véi. Tão progredindo. Aqui, ó. Tá a segunda. Soltei ela. Vem cá. Toma aqui, toma aqui. Vai, vai. Tá, menininho. Boa. Segunda conquista do nosso vídeo concluída. Ainda tem muito chão pela frente, mas agora eu quero ir pro Nether, porque tem coisa pra gente fazer lá, Dila. Vamos lá pro seu habitat natural. Quanto de vida você tem, Dila? Cinco corações. Então toma aqui um presente que vai te ajudar muito. Um peitoral. Muito obrigado, cara. Pra ajudar mais ainda? Uma calça, véi. Ah, a gente podia ter usado de diamante. Mas ela tem mal de som do ligamento, cara. E daí, mano? Qual o problema? Ah, então usa aí. Agora eu já tenho uma, mas não faz sentido não usar por ela ter mal de som do ligamento. Então fica ligado nela aí. Dila, fica aí no lugarzinho seguro que você não voa e eu vou aqui dar uma explorada na nossa nova área que a gente desbloqueou graças à expansão. Opa, achei um baú de mina. Tem lápis lazuli, uma etiqueta e diamante. Agora a gente tem três diamantes. Olha, dá pra fazer a conquista de encantamento. Nossa, desbloqueou novos baús aqui embaixo do ancião, véi. Se eu quebrar aquele emissor de partículas do Arden, ele faz barulho e gera o Arden ou não? Você quebrou o emissor, não. Ai, calma. Vai fazer barulho pro outro. Danada. Eu acho. Ai, fez um barulho. Eu não posso fazer mais um barulho, véi. Escureceu. Aqui tô terminando de quebrar o último. Quebrar coisa voando demora muito. Mas eu consegui abrir um baú. Meu Deus, tem muita coisa nesse baú. Cuidado. Olha lá, eu tô aqui junto com você e eu achei um geodo diametista. Dá pra gente fazer lunetas. Se eu não me engano, tem conquista com isso. Cadê o geodo? Ali em cima, ó. Tô chegando. Na verdade, não tô enxergando nada, porque eu tô com efeito de escuridão. Vem aqui onde eu tô. Aí, agora olha pra cima. Ali. Ah, moleque. Dá pra olhar pra um guest com a luneta e a gente ganha um poder. Quer dizer, é uma conquista. Muito bem. Eu já abri um baú aqui. Consegui enxadas de diamante com eficiência 5, durabilidade 3 e fortuna. Livros pra gente fazer a vez de encantamento. Um livro encantado. E nada mais. Opa, spawnou um Arden, Dilan. Olha o homem ali. Como eu vou, ele não vai saber que eu tô aqui. Eu consigo fugir rapidamente. Ó, pra adiantar a conquista, eu vou assar aqui os cobres pra fazer a luneta. Eu tô conseguindo vários baús na cidade anciã e muitas calças de ferro. Eu nem vou pegar tudo, mano, porque a gente não precisa, eu acho. Eu já vou preparar outra conquista, mas eu não vou falar qual é, hein? A galera vai ter que adivinhar. Ah, eu também não sei, véi. É, você também vai ter que adivinhar. Tem muito Arden spawnando aqui. Perfeito, eu acho que eu vou lá pro Nether. Dar uma averiguada no que tem lá pra nós. Nossa, já deve ter liberado o Bastion. É o que eu vou descobrir, véi. Não! Faltou muito pouco. Caramba. Ah, mas então no meu episódio vai dar certo, hein? Nossa, é verdade. Olha, eu vou tentar conseguir alguns ouros aqui, já que eu posso voar pelo Nether. E se eu conseguisse fungo, dava de voar em cima de um Strider, mano. Ah, aquele fungo colorido, né? É, pelo menos eu achei um pouco de ouro aqui. Já vai dar pra gente fazer umas trocas e conseguir a conquista do Obsidian Chorona. E já que eu tô aqui no Nether e eu não tomo dano pra fogo, eu vou tentar encontrar Netherite, porque Netherite dá conquista, né? Sim, sim, tem várias. Eu vou tentar explodir o Nether utilizando as camas que a gente tem, véi. Nossa, mas você vai tomar muito dano. Será? Eu sou um Blaze e eu não pego fogo. Mas tem o dano da explosão. Ah, é só colocar um bloco na frente, mano. Cara, tem resposta pra tudo. Eu já vou fazer a picareta de diamante pra caso eu encontre Netherite. Tá aqui na minha mão. E aí eu posso pegar o Obsidian com ela também pra fazer um experimento de tentar sair da barreira. Eita, isso é meio perigoso. Eu fiz uma picareta de ferro pra gente conseguir mais uma conquista, mas eu ainda não vou te falar qual é. Falta só mais um ingrediente. Eu já volto, hein? Ai, ai, ai. Ele não deve ter ido muito longe, a barreira tá pequena, hein? Será? Eu vou aproveitar e levar uma luneta pro Nether pra caso eu encontre um guest. E eu acho que é isso. Só que pra facilitar a nossa vida, ao invés de ir pro Nether pelo portal aqui de baixo, eu vou pegar o Obsidian e fazer um portal aí em cima de lá. Ah, isso é muito mais fácil, né? Eu espero. Então, o último ingrediente que a gente precisa, mais um pouquinho aqui embaixo. Ótimo, isso é suficiente. Agora é só a gente craftar esse item aqui. Ótimo. Ah, mano, agora vai depender da habilidade do Geleia completar esse desafio. E vai me dar uma conquista? Vai. Ótimo, então eu já consegui aqui o portal do Nether aqui em cima. E agora a gente pode ir pro Nether de um jeito muito mais acessível. Boa, boa. Eu só tô coletando um pouco de lã nesse bastião pra levar bastante cama pro Nether. Enquanto você faz isso daí, eu vou preparar essa conquista, porque ela precisa de uma pequena estrutura aqui pra ajudar a concluir. Ó, a gente vai subir uns bloquinhos aqui. Bota esse. Agora a gente vai puxar uns blocos pra cá, mano. Agora a brincadeira vai ficar séria. Cheguei no Nether, tô com as camas. Vou descer até a camada 15. Tô preparando a estrutura aqui pra você concluir a conquista. O problema é que a gente só tem 5 chances. Eita, tá bom. Eu já explodi uma cama. E, Dila? Mentira. Eu não encontrei nada. Sabia. Mas eu ainda tenho várias camas, mano. Eu vou organizar aqui no meu inventário. E a minha estratégia é explodir perto da borda do mundo, porque tem mais chances de vir o Netherite. Explodiu, boa. Deixa eu apagar os foguinhos. Achei! Caraca! Vambora, Fih. Eu vou conseguir a terceira conquista agora, Dila. 3, 2, 1... Ah, moleque! Adeus, diamantes. Olá, revolução. E, Leia, pode voltar aqui pro Overwood, que eu acabei de preparar a estrutura pra fazer a próxima conquista. Eu já tô indo, mano. Mas antes eu vou tentar pegar mais Netherite, né? Cê tá maluco? Tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Não veio nada. Nada. É, vai ser raro conseguir outros. Ah! Falando nele, eu consegui cavando. Mentira. O cara é muito sortudo. Ah, é nosso, mano. É nosso. Só que eu acho que precisa de muito pra outra conquista ser feita, né? Se eu não me engano... Sei lá, tem que fazer uma barra, talvez? Ah, se for isso, Fih. Acabou. Mas eu acho que se fizer uma enxada de Netherite, já dá alguma conquista. Ah, tem uma conquista que dá pra fazer com uma barra só, hein? Qual é? Eu achei mais um. A gente vai conseguir uma barra, então, Dila. Meu Deus, tem muito aqui. Se você fizer uma barra, Jaleia, dá pra gente fazer uma magnetita e fazer uma bússola apontar pra ela. É uma conquista. Tá, mas a gente pode fazer também uma enxada, que é bem mais fácil, né? Não, porque a enxada... Ah, é. Tudo usa uma. Mas aí você vai gastar mais diamante. Ah, você tem razão. O cara é esperto. Ai, tomei muito dano. O legal de ser um blazer é que eu posso nadar na lava tranquilamente. Eu tenho só mais três camas, Dila. Fica tranquilo. Tô de boa. E a primeira cama não me rendeu nenhum detrito. Tô de boa na lagoa, literalmente. E a última caminha. Quase coloquei errado. Foi. Não deu nada. Não deu nada, véi. Deu nada porque que nada é peixe, Jaleia. Você é um blazer. O cara tá todo engraçadinho hoje. Cheio das piadas, filho. Só falta ser um pintinho pra fazer pio. Com uma cabra eu faço merda. Tá bem, Dila. O que você preparou pra mim? Vem aqui onde eu tô. Vai ficar nesse último bloquinho aqui. Vai ter que atirar uma flecha lá no alvo, hein? Você sabe que eu posso voar, né? Não precisava ter construído essa torre. É só acertar assim? É só pra marcar as distâncias. Eu acertei. Eu acertei. Que injusto. Não, é que você tem que acertar exatamente no meio, Jaleia. Ih, será que dá? Ih, será que eu consigo? Olha, foi quase. Que isso? Como que isso não foi? Deixa eu recuperar minhas flechas. Pô, teve coisa que foi muito perto aí, tá, Dila? Ah, mas perto não é suficiente. Nossa, o cara acertou na plataforma. Olha ali. Não foi? O jogo não dá conquista? Ah, a flecha sai toda errada, mano. Agora vai. Isso, cara. Tem flecha infinita. Tinha várias no inventário, mano. Acabou. Ô, devolve aí. Toma aqui, ó. É mais difícil que eu pensei, na moral. Eu acerto de primeira. Eu também, é de primeira. Ô, ô, ô. Calma lá. Olha aqui. Ah, você tirou. Foi mal, foi se querer. Deixa eu te mostrar aqui como é que se faz. Mas você viu que tava ali no meio, mano. Aprende, geléia, aprende. É isso. Foi só pra testar, mano. É, de primeira? Só um teste. Calculando aqui as hipotensas. Você coloca o ovo embaixo e atirar de cima pra baixo, que é menos fácil? Hum, pode ser um teste. Presta aqui a tesoura. Tesoura? Uai, porque aí é só mirar bem no centro, ó. Vê se foi no centro. Não, bem longe. Ah, tô mirado bem no centro. É que a flecha, ela não é 100% certeira. É injusto também. Para de chorar, cara. Eu acho que essa conquista é bugada. Eu já acertei duas vezes no centro. Olha, eu acabei de atirar 10 flechas. Ah, nenhuma acertou. A conquista é bugada, né, geléia? Ó, eu vou colocar o alvo mais em cima, que eu acho que fica mais fácil. Faz o seguinte, fica com esse arco aí, que eu vou fazer outro. Nós dois vamos tentar agora. Uou, você fica na frente do alvo, mano. Ela só pode estar me zoando. Ah, geléia, eu vou fazer outro negócio aqui. Eu vou tampar aqui. Vou tentar fazer uma ponte pra mim. Vou acertar esse negócio primeiro que você, hein. Ai, ai, ai. Você vai acertar assim? Ou, 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 Gila. Gila, Gila, Gila. Me diz se essa flecha não tá no centro. Tá, tá um pixel pra baixo. Que isso, irmão. Que isso, irmão. É muito sorte. A flecha do Mine é muito ruim, velho. Você já percebeu que você atira várias vezes no mesmo lugar e ela muda sempre, né? Quem acertar primeiro é o melhor jogador de Minecraft do Brasil. Nossa, quase que eu acerto. Tá bem longe, mano. Ao meu ver, nos meus... Oh, oh, calma, 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 calma. Essa aqui tá, mano. Essa aqui tá e não foi, ó. Olha ali. Vem cá. Tá, tô indo. Não pega perto. Não chega perto. Não tá, Gila. Não, olha ali. Mas será que você tava a 30 blocos? Você não tava. Eu sou um helicóptero. Não, mano. Você é um blazer. Ó, eu vou subir 30 blocos. Eu tô a mais de 30 blocos agora. Quase acertei, velho. Ih, o melhor jogador do mundo. Como assim? Deixa eu ver essa flecha. Mas eu também consigo. É fácil, ó. Quer ver? É só fazer aqui e atirar ali no meio do alvo do jeito que eu quero, mano. Ah, não foi. Nossa. Ah, eu já tinha feito isso, Gila. Qual foi? Tá gravado, não fiz. Tá gravado, eu fiz. Cadê? Ué, enfim. A gente conseguiu. Não importa quem fez. E agora eu explodi todas as nossas camas e não pode dormir. O cara é bom. O bom é que já ficou de noite e você tá cansado de atirar flecha, Gila? Não. Vamos acertar uns esqueletos, cara. Agora a gente tem que matar um esqueleto a mais de 50 blocos. É mais difícil ainda. Eu tô vendo um aqui já e eu vou tentar bater nele, atrair ele. Pra mim. Vamos lá. Agora eu vou subir. Ah, é uma boa. Mas eu acho que é mais fácil fazer isso aqui porque eu sou geleão e eu mando nesse game. Ah, ele foi pra baixo da árvore. E o esqueleto me acerta, eu nem tô vendo, né? Eu tô vendo o meu e eu vou acertar agora e fazer minha... Ah, e ele fica sumindo. Eu vou prender ele, é mais inteligente de mim. Geleia? Tem um esqueleto invisível atirando em mim. Não, você tá zoando. Não existe isso. Não tô. Eu juro pra vocês. Cadê a flecha? Cadê o arco dele? Eu não matei, eu corri, né? Porque ele tá invisível. Tá zoando. Aqui, ó. Tá vendo? Olha as partículas, galera. Ai. Corre, não morre. Eu vou sair daqui, não tem como. É difícil acertar o esqueleto enxergável. Vou só eliminar essas folhas aqui porque estão me atrapalhando muito. Vamos lá. Eu vou acertar aquele esqueleto ali agora a mais de 50 blocos de altura. Fica paradinho. Errei. Ah, ele foi pra baixo de outra árvore. Geleia, aprende, aprende. Morar do esqueleto. Eu acho que eu acertei ele. Só que se eu não tava a uma altura muito boa. Nossa. E tem que dar dano nele antes, mano. Senão ele recupera. Senão ele não morre. Vai ser que matar ele? Sim. Calma, esse aqui não tá bravo comigo. Eu vou prender ele nesse buraco. Ai, que raiva. Fica aqui, fica aqui. Boa. Boa. Caiu no buraco. Uma machadada. Uma picaretada. Agora, filho. Deixa eu ver quantos blocos de altura tem que subir. 136 vai até o 190. Tô subindo. 186, 190. Calma, Dylan. Calma. Matei. Foi você? Não. Então, cadê a conquista? Dylan, eu tive uma ideia. Ah, pode falar. Primeiro eu preciso de um esqueleto. Tem um. Tá. Prende ele aí. Ó, vamos deixar ele presinho. Cuidado, corre, 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 corre. Deixa comigo. Vou deixar ele presinho aqui. Agora, vou atirar uma flecha. Aqui, algumas, ó. Agora, eu vou tirar a vida dele. Eu entendi. E eu vou quebrar o bloco? Isso. Agora, eu vou atirar a flecha nesses blocos aqui. E você vai quebrar o bloco de baixo. Depois o próximo. Depois o próximo. Só não pega a flecha. Ah, beleza. Fica bem longe aí. Tá, deixa eu me afastar bastante. Pera aí, pera aí. Pode quebrar? Pode quebrar. Primeiro. Ele morreu? Calma. Última flecha. Não morreu. Ah, então falta pouco ainda. Pera aí. Agora, eu vou afastar muitos blocos. Vai dar mais de 50. E aí, a minha flecha que tá a 50 blocos vai matar o esqueleto. Vai lá. Beleza. Primeiro. Não matou. Ai, caiu errado. E a terceira? Caiu errado. Você tem que atirar a flecha reta. Senão, ela cai pro lado. Ah, entendi. Tá, me dá as flechas. Cuidado. Calma. Vou colocar mais alto aqui. Toma aqui as flechas. Vamos lá. Eu vou ficar aqui em pé. Atirar uma. Uma. Duas. Três. Será que ela vai, mano? Eu não sei. Vou afastar. Beleza. Quando puder, eu quebro, hein? Cuidado do Screeper atrás. Tá tranquilo. Tá, pode ir, pode ir. Quebrar e... Ah, tá de sacanagem que ele não morreu. Esse esqueleto é imortal. Tô com medo de dar um tapinha nele e ferrar tudo. Vamos continuar assim. É que não adianta mandar mais flechas. Tem uma por vez. Tá, eu vou quebrar então. Pera. Eu tô a mais de 50. Pode quebrar. Calma aí que eu tenho um probleminha. Quebrei. Matou. Mas não funcionou. Ah, que isso, pô. Tá muito difícil que eu esqueça. Tem outro esqueleto aqui. Presta atenção como se faz. Sem mandiga, sem nada. Toma. Toma. Ô, eu não ganhei a conquista. Como assim? Aonde você não tava? Nem tava te vendo. Eu tava voando muito longe. Será que tem que matar só na flechada? Talvez, hein? Nossa. É impossível não tá mais 50 blocos daquele bicho lá, mano. Eu só tenho que acertar algumas flechas nele até ele morrer. Ah, mas é muito difícil. Vamos lá. Ah! Boa! Que... Se eu não pudesse voar, isso aqui seria impossível, mano. Minha nossa! Cinco de oito desafios concluídos. Ela ia tá cada vez mais difícil. Dylan, agora eu vou fazer algo que você nem imagina. O quê? Eu vou esquentar os detritos. E eu não preciso gastar diamante pra fazer enxada, porque eu achei duas enxadas de diamante naqueles bastiões. Bastiões? Não. Na cidade anciã. Caramba, que soltudo. É, fi. Agora eu tô esquentando as netheritas. Perfeição! Agora eu transformo isso aqui em uma barra. E com ferro, a gente faz uma bancada de ferraria. E eu ganhei a conquista de dedicação exclusiva, moleque! Boa! Se quiser ir mais longe ainda, a gente pode ficar o dia inteiro quebrando esse enxado aqui, que vai dar uma conquista. Mas é muito difícil. Ah, mas a gente vai ter que fazer, Jaleia. É, mas vamos deixar um pouquinho pra depois. A gente faz umas máquinas, quando tiver mais espaço de barreira. Agora faltam duas conquistas. E eu tenho algumas ideias. Eu posso trocar o ouro com os piglins e conseguir a obsidian chorona. E eu posso rebater a bola de um ghast. Ah, eu acho que a do ghast é mais interessante, hein? Então ela vai ficar por último. Vamos lá pro nether. Ô, Jaleia, eu tenho um monte de pepita aqui no meu inventário da última vez que eu fui no nether, hein? Tô tentando fazer barras aí, mano. Tô tentando encontrar os próprios piglins por aqui, mas eu não tô encontrando. Fiz onze. Eu vou jogar pelo portal. Cê tá aí perto? Tô, pode jogar. Pega aí, mano. Aqui, moleque, que legal. É tipo um correio, isso. Bem rápido, hein? Meu piglin tá louco, igual aquela hora ele tava com você, mano. Agora eu vou jogar essas barras tudo aqui e torcer pra ele jogar a obsidian chorona de volta pra mim. Ai, ai, ai. O que que ele vai dropar? Um livro encantado com velocidade das almas. A obsidian chorona é meio rara, hein? Ah, eu ganhei flecha. Já é interessante. Jaleia, tem uma conquista aqui que é entrar num barco com uma cabra. Tipo assim, eu sou uma cabra. Será que funciona? Será que funciona? Não. Bom, vou esperar a obsidian chorona aqui. E aí a gente já vai testar isso, velho. Beleza. Se for, é uma conquista muito fácil, hein? Olha, mais pérola. Boa. É bom juntar pra ir pro fim. Volta com velocidade das almas. Mais couro. Trupo! Ah, moleque! Quem tá cortando cebola, hein? Dinheiro. Ih, rapaz. Tá, me devolve meus ouros agora, irmão. Que parada, meu nó. Ó, magnífico. Agora só falta a conquista da cabra se funcionar. Se isso funcionar vai ser incrível. Ó, eu já vou até preparar o nosso bot aqui. Nesse momento só faltava uma conquista pra gente completar o desafio desse vídeo. Boa, já voltei. Eu vou guardar os negócios aqui no baú. Quando você prepara tudo aí pra nós, mano. Ó, tô aqui no bot. Será que funciona? Peraí, deixa eu entrar e depois você entra. Vai. Tá, entrei. Não. Então a gente vai ter que conseguir mais uma conquista. Ou a de encantar, ou a de explodir o Ghast com a bola dele mesmo. Eu tô indo pro Nether, então consegui a conquista de rebater a bola do Ghast. Mas, Gila, fica preparado que quando eu entrar no Nether, eu quero que você quebre o meu portal. É. Porque eu quero tentar teleportar pra fora da barreira com um portal novo. Eu não sei se você sabe, mas quando você anda um bloco pelo Nether, você anda oito pelo normal. Ou seja, se eu chegar perto da barreira do Nether e construir um portal, o meu portal do mundo normal teria que nascer oito blocos depois da barreira, né? Ah, entendi. Tá, eu vou quebrar então. Pode quebrar aí, véi. Eu já tô aqui no Nether. Tá, tô quebrando, mas vai demorar um pouquinho, porque essa picareta nem tem encantamento. Dá nada, mano. Aí, foi. Perfeito. Agora eu vou voar pro outro lado aqui do Nether, que tá mais de cem blocos. Em teoria, eu teria que andar oitocentos blocos, ó. Dali aqui tem uns cinquenta blocos, eu acho. Então eu tenho que andar quatrocentos no mundo normal. Vamos ver, vou construir o portal. Deixa eu ver por enquanto. Tudo normal aqui. Perfeito. Vou gerar o portal. E, mano, o que será que vai acontecer? Eu vou nascer fora da barreira ou não? Eu acho que sim. Calma. Não. Ah. Baia, véi. Nasci dentro da barreira. Ah, não. Nem deu pra fugir. Mas vamos lá conseguir a conquista agora. Eu tô ouvindo o Ghast, mano. Tá aqui. Calma. Ele não vai me atirar, né? Porque eu sou um blazer. Vou bater nele. Boa. Ele não vai me atirar. Eu matei ele. Cadê a conquista? A conquista é se ele me atirasse e eu rebatesse a bola dele. Tá, então eu vou ter que me arriscar no Nether. Só que vai ter que esperar nascer um Ghast aqui, mano. Vai lá, Dylan. É a sua hora. Opa. Calma, errei. Não precisa ser com arco. Eu sei. É que eu tenho medo da Flash explodir. Ai, meu Deus. Calma, recupera a vida, mano. Beleza. Tô aqui. Cuidado, cuidado. Oxe, ele tá atirando em mim. É, ele tá bravo contigo. Oxe. Calma, então é a minha hora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Agora vai. Vai acertando ele aí. Foi! Boa! Boa! Tá sorteando e eu virei um... Ah, não. O quê? Cabeça de Creeper? O que é isso? Ah, é porque eu tô com a cabeça de Creeper. Vou girar a roleta aí. Virou um alêzinho. Ah, eu consigo voar! Finalmente! Não, é a primeira vez que você voa? Sim, só você voava nesse negócio. Caramba, véi. Que sorte. E o nosso objetivo de hoje, além de mostrar o jeito certo de derrotar o Ordem, é completar 10 conquistas do Minecraft. A borda tá expandindo e eu acho que já dá pra gente fazer uma conquista que é pegar o Bastion, Geleia. Ah, eu não trouxe nenhum bloco pra cá, Dila. Ah, deixa eu te ajudar aqui. Eu tenho uns blocos de pedra, véi. O Bastion, eu acho que ele é lá embaixo, tá? É só descer aqui que a gente consegue a primeira conquista, hein? Opa, então é só entrar no Bastion. Conquista mais fácil de todas. Olha só. Meu Deus, eu vou conseguir outra! Consegui! Só abre o baú. Vamos pegar os itens. Opa, mais comida aqui. Isso é bom. Eu vou pegar tudo que pode virar coisa boa, mano. Olha, tem um monte de Piglin ali e a gente já conseguiu duas conquistas, né, Dila? Fácil, só que o problema é que agora as conquistas não vão ser assim tão fáceis, né? Essas foram as únicas fáceis. O bom é que o Bastion inteiro já liberou, mano. Pois é, eu vou tentar voar aqui e ver se tem mais baú, Geleia. Olha que incrível. Eu tô do lado de um Piglin Brute e ele não está me atacando. A vantagem de ser um monstro é isso. E a terceira conquista de hoje vai ser tentar encantar um item. Ó, Geleia, já vamos pra caverna porque a gente precisa encontrar diamante. A gente gastou todos os nossos diamantes pra fazer essa picareta que tava aqui comigo. Eu tenho duas comigo porque eu peguei no Bastion. Esqueci de falar. O cara pega as coisas só pra ele. Olha só que pilantrinha. E se eu não me engano, a gente tem alguma coisa com Fortuna 3 pra multiplicar os diamantes. Tem um livro. Tem um livro? Sim, tá aqui na minha mão. Eu tenho bloco de ferro. Vamos fazer esse negócio, velho. Caramba, você conseguiu na Ancient City, né? Sim. A gente já vai conseguir Fortuna 3. E se achar um diamante, é tranquilo. Vai conseguir vários. Tá feita a nossa bigorna. E eu tenho uma picareta com durabilidade 2. Você não quer me dar o livro que eu vou colocar nela? É de diamante? É, é garotão. Então pega aí o livro de Fortuna. Agora é só colocar Fortuna 3 na nossa picareta. E vamos dar um nome pra ela? Pode ficar à vontade aí. Faz uma homenagem. Vixe. Lactopicaxe. Para conseguir diamante, a gente teve que ir pra caverna. Só que a Deep Dark começou a atrapalhar muito a gente. Ai, ai, ai. Toma cuidado, mano. Já spawnou, mas eu consigo voar. Então eu fugi daqui bem de boa. Eu não consigo. 30 segundos depois. Sai daí, Geleia. Sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada. Meu Deus. Então, Geleia, esse bicho vai ser um problema pra gente ficar conseguindo as conquistas. Minerar não vai ser uma opção com esse bicho aqui. Então eu tive uma ideia. O jeito certo de derrotar ele é não deixar ele nascer, mano. E como a gente faz isso? Então eu comecei a passar a lista de materiais para o Geleia. Pois a gente vai construir uma máquina que não vai deixar mais o Ordem nascer. Ó, aqui tem bastante ferro. Eu já vou pegar pra fazer os materiais da máquina. Ô, o que é isso, cara? Tá me atirando aqui? Morre aí, seu doido. Eu tô andando pelo quartzo, mas não achei Nether nenhum. Ué. Eu vou ver o quão forte é esse meu poder aqui no esqueleto, ó. Vai. Não vai. Foi. Um, dois, três. Ah, é muito fraco. É, mas se eu bater nele e usar o poder é muito poderoso. Tipo, ó, vou dar uma porrada aqui e usar o poder. É, poderoso mesmo. Enquanto eu preparava os materiais, o Geleia foi tentar fazer alguma outra conquista. Dilan, eu achei um lobo aqui. Não tem conquista de domesticar animal? Tem sim, Geleia. Meu Deus, tem muito lobo. Só que eu gastei dois ossos e não deu. Vou ter que encontrar mais lobo. Agora eu quero ver se o lobo não vira meu. Ih, é nóis. Terceira conquista de oito concluídas. Ó, Geleia, a gente tá aqui. Vamos fazer a trap por ordem. Porque a gente não quer mais ordem aqui no nosso mapa. Então, mano, a gente vai ter que procurar algum... Meu Deus. Deu ruim. Sai daí, sai daí. Eu não quero perder uma vida agora. Nem eu. Ah, galera, olha só. A gente vai precisar desse negócio aqui pra poder fazer o bug e o ordem nunca mais spawnar. O problema é que tem três aqui, um do lado do outro e eu preciso só de um. Então eu vou me arriscar aqui um pouquinho. E esse negócio impede de nascer ordem no geral? No mundo inteiro. Como assim, véi? E pra fazer é muito simples. Você acha uma Deep Dark e um emissor que nasceu naturalmente no Minecraft. Depois você cava cinco blocos pra cada lado e seis blocos de profundidade. Tem um bicho aqui me perseguindo, mano. Relaxa, eu já tô terminando a máquina e eu vou explicar pro pessoal como funciona. Todo mundo sabe que pro ordem nascer a gente precisa fazer barulho. Os sensores tem que capturar esse barulho e jogar pra um emissor. Que é esse bloco aqui. Então sabendo disso eu fiz uma máquina de redstone muito louca que buga o spawn do ordem. Basicamente esse sistema de redstone fica desativando e ativando um pistão. E em cima desse pistão tem um monte de flechas. E essas flechas ficam fazendo barulho pra um sensor e manda para um emissor. Mas como a gente cavou um buraco gigantesco ao redor do emissor o ordem não vai conseguir nascer. Geléia, tá vendo algum ordem aqui? Não tô, mano. É porque a máquina funcionou. Olha só, vamos quebrar um bloco do lado aqui dos sensores, ó. E vamos ver se o ordem vai spawnar. Nada. Bizarro, como é que isso funciona? Ó, achei até um deslivro aqui. Tô abrindo o baú. E adivinha, não tem ordem spawnando, mulher. Agora que o nosso mundo está livre dos ordens, a gente vai continuar a corrida das conquistas. Ótimo, então mano, ó, a gente vai precisar de lápis azul e uma mesa de encantamento. Você tem obsidiana aí? No presente do perfeito do pretérito, não, não tem. Tá, então vai lá buscar a obsidiana que eu vou separar aqui os diamantes pra gente preparar a mesa de encantamento. Na verdade tá faltando livro, né? Livro eu tenho oito. E diamante tem? Diamante não, meu querido. Tá, então agora a gente pode caminhar livremente aqui? Foi por isso que a gente fez a máquina, mano, pra pegar a diamante e a obsidiana aqui tranquilamente. A obsidiana é bem tranquila, eu acho que tem um laguinho de lava aqui perto, né? Tá, eu tô pegando a obsidiana já. Ó estranho lá lá e quebrando as coisas, não tem animação nenhuma. Ah, a obsidiana tem no baú, Dila. Sabia que a gente tinha, só que você pegou e guardou aqui. Tá, eu peguei mais duas aqui, então falta só diamante. Deixa eu procurar nas paredes aqui. Ah, eu tô vendo lápis azul ele já, ali em cima, ó. Pode pegar também. Pronto, consegui aqui já com 52 lápis azul ele quebrando dois bloquinhos, tá bom? Encontrei um baú, vai ter diamante? Não, tem frasco de encantamento, já é alguma coisa. Então a gente ficou muito tempo procurando diamante. Tenho certeza que eu vou olhar pra fora da barreira e vou achar um diamante que eu não posso pegar. Mentira! O quê? Isso é impossível, mano, isso é impossível. Eu tava cavando aqui, eu subi um pilar aleatório no meio do nada. Achou diamante. Eu cavei pra cima e achei um minério de diamante, mano. Caraca, eu fazia muito tempo que isso não acontecia, porque faz muito tempo que eu não jogo muito. Aí, são foto. Cadê você? Eu já tô com cinco diamantes aqui, cara. Você tá muito atrasado aí, mano. Tô aproveitando aqui que a nossa máquina tá... Eu achei uma maçã dourada encantada! Já ajuda pra alguma conquista no futuro, né? Não sei, mas é muito raro. Posso craftar, Dilan? À vontade. Aqui, ó, vou até dropar as obsidianas que eu peguei. Já tá feito, irmão. Agora é só a gente encantar um livrinho aqui. Já encantei, cara. Eu sou rápido. Bravo, bravo. Vou pegar aqui uma fiação 1. Geléia, a próxima conquista a gente vai mexer com um bichinho meio perigoso. Eu sei do que você tá falando, velho. Já tô até tomando aguinha aqui pra preparar o nosso suquinho de mel. É isso, a gente vai precisar de frascos de mel. Vou tomar essa poção de regeneração aqui também. Olha o que eu fiz aqui pra nós. O quê? Ah, é que não dá pra ver o item na sua mão, né? Tá aí. Ótimo. E a gente vai precisar de mais frasco. A gente precisa de quatro pra fazer um bloco de mel. Ah, eu achei que precisava de nove. Tá ótimo. Não, é só quatro mesmo. Eu vou ver se tem areia por aqui, porque eu acho que é mais fácil de conseguir os frasquinhos. Mas o bloco não é com favo? Não, não. A gente precisa daquele bloco que é feito com frascos de mel pra gente poder deslizar. O mel, na verdade, tem várias conquistas, né? Nossa, sim. Tá, geléia. A gente não tem outra opção, então. O negócio vai ser tentar abrir esses baús aqui e ver se a gente acha mais poção pra tentar conseguir mais frascos. É, eu vou ficar aqui em cima tentando achar bruxa. Ó, eu achei aqui mais uma poção de regeneração 2 e achei frasco de experiência. Mas esse eu acho que não dá pra gente conseguir os potinhos. Não, não, não adianta. Aí, achei mais um frasco. Ótimo. Já dá pra gente fazer o bloco de mel. Ué, tu já tem quatro? Já, já tenho quatro aqui. Ah, lenda, fi. Eu só tô sem comida e eu tô morrendo aqui. Tá cheio de bicho e socorro. Ótimo. É só a gente tomar as poçõezinhas aqui pra conseguir os potes. Como é que é? É só colocar a fogueira aqui embaixo? É, se colocar a fogueira aqui, aí se tiver... A minha é mais importante. Qual é, cara? Aí se tiver a abelha ali dentro, era pra ela sair. Então agora eu acho que é só a gente clicar aqui, ó. E conseguir um pote de mel. Só que tem um probleminha, geléia. Tem que esperar encher. É só atrair ela com a flor. Vem, abelhinha, me siga, amiguinha. Eu vou colocar no chão uma florzinha. Faça mel, faça pólen, abasteça a colmeia. Oi, abelhinha, você vai fazer leite? Eu acho que você confundiu o bicho. Aqui, é só botar a fogueirinha. Ótimo. Elas vão sair. Toma aí o frasco. Valeu. Posso tirar? Pode, pode. Eu acho que tá seguro. Aí, boa. É isso. Ganhei mais uma conquista. Agora falta só dois frascos. Uma hora depois. Vou botar a fogueirinha aqui. Bota a fogueira. Agora só falta mais um pra gente conseguir outra conquista, hein. Muito tempo depois. Geléia, vou botar a fogueirinha aqui. Espera as abelhinhas saírem. Acho que já saí. Ui, quase. Cuidado aí, hein. Tá, eu acho que não tem mais nenhuma. Tirei aqui. Ótimo. Agora a gente vem, mano, no inventarizinho aqui e faz um bloco de mel. E eu vou dar as honras aqui. É só você meio que escorregar aí no bloco. Aí, ó. Ih, situação melada. Agora falta passar cera no bloco de cobre. Ou seja, eu vou ter que esperar mais uma vez e passar a tesoura aqui. É, aí tem que tirar aqui, ó. Pra as abelhas entrarem, né. E a gente tem que, é, atirar com uma besta no saqueador. Que é a conquista mais perto do que a gente pode fazer. Sai voando por aí enquanto eu espero as abelhas aqui. E aí você procura o saqueador. Se tiver saqueador... Não gasta as flechas, não. Eu vou sair voando aqui e tentar achar algum. É, Geleia. Eu acho que essa não vai ser nada fácil. Eu tô voando aqui pra todo lado, mas ainda não spawnou nada. Até anoiteceu já. Já chegou a noite e você não conseguiu, Dylan. Tudo eu, tudo eu. Vamos lá, passa a tesourinha. Aí, véi. Roubei. Roubei. É meu, é meu, é meu. Corre, corre, corre. Tá, agora a gente precisa de um bloco de cobre. Eu acho que cobre tem nos nossos baús, né. Eu já tenho nove barras de cobre. Agora a gente faz aqui um blocão de cobre. Aí bota aqui no chão. Insera aí, vai. Ah, moleque. Bota a cera, bota a cera. É, você não vai conseguir inserar o bloco que já tá ali, né. Dylan, deixa eu te falar um negócio. Esse bloco aqui não é seu. Ele é meu. O cara é engraçado, né. É, e se você me atirar como a besta? Eu sou um vingador. Tá, então dropa aqui a besta, por favor. Vou dropar aí no chão, ó. Entendeu a piada? Entendi. Eu sou a besta. O cara é engraçado, né. Ai, meu Deus. Não dá, velho, nossa. Então nós esperamos por várias noites e dias, até que finalmente um saqueador nasceu. Primo, primo, é você, primo. Oi, tudo bom? Eita, você acha sua família aí? Eles não me atacam. Mate-se aqui, mate-se aqui que tá com pouca vida. Atira aí, eu dropei a besta porque eles tão me atacando. Boa! Boa! O quê? Consegui duas conquistas! O quê? É porque eu peguei o exílio voluntário. Que da hora! Tá, vamos escolher meu mob aqui. Você virou um armor stand, mano. Mentira. Pera, me bate pra eu ver se eu consigo tomar dano. Tá, eu tomo pouco dano. Quero ver você agora, vai. Vou girar a roleta e... Ué, eu também tô com a vida cheia, mano. Virei um vilã de ambulante. Os bracinhos. Segura o item. Ah, que legal! Mano, que incrível. A gente virou dois mobs loucos. E, velho, falta muita conquista de onda. Ah, mas não tem problema, a gente vai conseguir. Hoje, olha aí, aconteceu uma coisa estranha. Eu recebi um livro aqui. Do nada? Me dá esse livro aí, velho. Deixa eu ver o que tá escrito. Ai, meu Deus. Eu sei que vocês estão tentando completar todas as conquistas do jogo. Mas ainda falta muita coisa e essa barreira vai ser um problema. Dilo, tá escrito aqui uma mensagem anônima de um cara falando que sabe dos nossos negócios, que a barreira vai ser um problema, mas ele não deu nenhuma solução. Angela, isso vai ser complicado, mas ó, vamos completar as conquistas. É o que a gente tem que fazer, mano. Eu tenho um desafio pra vocês. A partir de agora, vocês têm uma hora pra fazer 10 conquistas. Se conseguir, eu aumento a barreira do mundo em 4 vezes. Vocês poderão escolher um mob no próximo episódio e ainda ganham 3 conquistas de sua escolha. Boa sorte. Ô, uma hora, Dilo. Uma hora pra gente fazer as conquistas. Pera aí, deixa eu equipar a minha armadura e eu já tenho ideia da primeira. Ó, aqui a gente consegue tirar esse negócio do cobre e a gente já conseguiu a primeira conquista do vídeo. Nossa, a conquista mais rápida que a gente fez. Faz aí também, ó, pra você ganhar. Mano, eu caminhando sendo armor stand é muito engraçado. Inclusive, a nossa barreira já tá dobrando de 200 pra 400 blocos de tamanho. Como a gente tá no quinto episódio, ela já dobrou 4 vezes. E se a gente conseguir o desafio, a gente vai pra 1.600 no próximo vídeo, mano. Nossa, isso vai ser ótimo pra completar as outras conquistas. E tem bastante conquista que dá pra fazer aqui na jungle. Então, aqui na selva que acabou de liberar, a gente consegue algumas conquistas, como a de olhar um papagaio com a luneta, véi. E tem outra que é dar um cookie pro papagaio, não é? Ou essa não existe? Eu acho que essa não existe. Tá querendo matar o bichinho, Geléia? Não, é porque eu achava que tinha, mas não tem. Mano, o problema é que essa selva que liberou é muito pequena. Tem mais selva lá pro outro lado da barreira. Só que a gente não consegue passar. Agora ferrou, véi. Tô vendo! Pera aí, Dilo. Achou? Eu tô vendo. Inclusive, pra enxergar ele mais de perto, eu vou usar a luneta. Calma, cadê o papagaio? Ah, moleque! Conseguiu mais uma conquista, boa! Duas conquistas em menos de cinco minutos, é isso? Vambora, vambora! Geléia, aproveitando que você tá com a luneta aí na mão, se a gente for no Nether e observar o Ghast, é outra conquista. Eu acho que vai ser rápido. Então nós fomos voando, ou correndo até o Nether. Dila, você tá muito engraçado correndo aqui no Nether com o Village. Mas eu não tô vendo nenhum... Opa! Tem um Enderman ali. Enderman? Um Ghast, Geléia. Tem um Ghast, tem um Ghast, tem um Ghast. Cuidado, esqueleto. Observa ele aí. É só olhar pra ele? É. É um balão. Conseguiu minha terceira conquista já, véi. Boa, cuidado! Ah! Você me salvou agora, hein? Salvei, salvei. Corre, 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 corre. Esquece esse bicho aí, esquece esse bicho aí. Não, Dila, não esquece não, tem mais uma conquista. É a que eu tô pensando, só que vai precisar de muita obsidian. Bom, então a gente tem que voltar pro mundo normal de qualquer forma. A gente tem que levar aquele Ghast pro mundo normal e depois matar ele, Dila. Meu Deus, tá, vambora. É fácil. Geléia, eu peguei 22 obsidianas aqui no baú, só que pra fazer o portal, mano, eu acho que a gente tem que fazer um de 6 por 6, então vai precisar de 24 obsidianas. Ah, sabe pra onde eu vou, né? Ui, minha caverna. Boa, boa. Eu já tô pegando outra coisa que a gente vai usar aqui, que é a vara de pesca, porque a gente vai tentar pescar o Ghast pro Overworld. Tá, eu tô aqui na nossa cidade anciã e tô procurando a lava, já encontrei, olha ali na frente. Coisa mais linda, mais cheia de graça, essa obsidian que vem e que passa, e ela é da cor de uva, passa. O que é essa, cara? Acabei de criar. Mano, liberou uma mina abandonada aqui com a nossa nova barreira. Pô, mas Geléia, não perde tempo, a gente só tem uma hora, na verdade. É, eu não posso perder o foco, mano. Deixa eu seguir aqui, eu já tô com 4 obsidianas, mas eu tô com medo do nosso portal ficar pequeno ainda, vou tentar pegar mais. Vou descer aqui pra te ajudar, hein, mano. Olha, chegou um villager aqui pra me ajudar. Geléia, eu acho que isso aqui vai dar um trabalhão pra gente, mano. Ah, vai nada, vai ser facinho. Ah, o Ghast sumiu ainda pra ajudar, brabo. Não, mas peraí, você pegou alguma pederneira pra acender o portal de novo? Hã, vai achando que eu sou bonito? Não, calma. Não mesmo. Vai achando que é bonito ser feio. Ali, ó, ali tem o Ghast mais próximo, mais fácil. Ah, mas a gente tem que fazer o portal primeiro, mano. Então, faz o portal aqui perto, não? Cuidado. Vem pertinho dele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, coloquei um bloco errado, 8. Ah, calma, Ghast. Sai, Ghast. Não bate nele, não mata ele. Ah, relaxa. Dá aqui os blocos, dá aqui os blocos, dá aqui os blocos. Calma aqui, eu vou pescando ele aqui. Tá, quase que você jogou no fogo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não morre. Calma, calma, calma. Ah, eu também. Sai, Ghast. Cuidado. Cachorro, bate no Ghast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 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 não. Tem um bloco na sua cabeça. Boa, boa, boa. Ah, ele tá indo. Vai, vai, vai. Não, eu peguei fogo. Eu tô puxando ele, calma. Nossa, ele quebrou o portal. Oxe, ele acendeu. Calma, eu já sei. Ai, é muita coisa acontecendo. Tem esqueleto atinando. Calma, calma, calma. Eu tô quase conseguindo. Vai, 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 vai. Vai. Puxei, puxei. Não. Ele não quer passar. Ah, ele passou. Não ligou, não foi. Calma, eu acho que ele tem que dar desligado o portal, mano. Quer ver o portal? Boa, tá desligado. Ah, é que ele tá mirando em mim agora, ó. Pera aí, ó. Toma aqui a vara de pesca, vai tentando pescar ele aí. Tá, ele foi pra muito longe, mano. Pera aí. Sai, esqueleto! É muito esqueleto. É muito esqueleto. Ah, vou te ajudar. Piglin agora, mano. Alguma comida de lá? Nossa, só tem um bife também, mano. Tem outro guest ali, ó. Acho que tá mais fácil. Cara, eu tenho dois corações e meio. Eu já tenho que voltar. Eu já tenho que voltar. Eu vou ver esse portal aqui mesmo. Toma bife, toma bife, toma bife, toma bife. Vem cá, guest. E aí, vamos ter que voltar. Eu tô com pouca vida também. Ele tá quebrando é tudo, irmão. Ele até acendeu o nosso portal de volta, que saco. Nossa, tá muito difícil, cara. Vamos só puxar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Puxar. Ele tem que acender o portal. Não. Aí. Eu tô com muito pouca vida, eu tô com muito pouca vida, eu tô com pouca vida. Calma. Ah, você tem poção? Tem, tem. Eu achei dentro do baú. Nossa, que difícil, velho. Ah, você falou que era fácil? Fashion. Pesca, pesca, pesca. Pô, pesquei. Quebrou minha vara. Não. Eu tava quase. Você tem linha? Não tenho, não tenho, não tenho. Ah, velho. Eu vou lá em casa buscar, mano. Relaxa, relaxa. Tá, eu vou segurar eles aqui. Ah, eu matei ele. Aí, geléia, eu tô voltando. Eu fiz quatro vara de pesca. Agora vai, agora vai. Tá, eu vou conseguir puxar ele. Quase. Ele foi lá pra baixo, mano. Que cara bobo. Será que a gente consegue pegar o empréstimo do prêmio? Tipo assim, o prêmio de se morfar em qualquer mob? Aí eu viro um papagaio e vou empurrando ele. Empréstimo, meu Deus. Acho que não, cara. Ai, velho. Aí, subiu, subiu, subiu. Ele tá bravo contigo, eu vou tentar pescar ele aqui. Ó, pesquei. Ai, que bicho é difícil, mano. Como é que a gente não consegue pescar um bicho desse tamanho? Que ele voa, talvez. Gastinho. Little, little, little boy. Ele tá vindo, tá vindo. Bobão. Não! Quase morri. Eu caí aqui embaixo, velho. Nossa. Que geléia. Isso é muito ruim, cara. Ah, para. Você que teve a ideia de fazer essa conquista. Tinha várias mais fácil. Mas a gente tem que fazer todas. Então eu tenho que passar por isso em qualquer lugar. Mas pro desafio do cara, não. Tá bom. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Depois de perder mais de 15 minutos tentando puxar o ghast com a vara de pesca. Eu tive a ideia de atirar nele e entrar no mundo normal rapidamente. Porque assim, o jogo iria detectar que eu tava no mundo normal, matando um ghast. Mas na verdade, só a minha flecha bateria nele enquanto eu tava no mundo normal. Atirei, saí. Ah, moleque! O quê? O geléia burlou o sistema. Mano, eu não acredito. Vambora, vambora. Vamos para a próxima. Caraca, você é um gênio, cara. Basicamente, ele considera só o jogador no mundo normal matando um ghast. Ele não considera que você levou ele, que o ghast tá no mundo normal. Ou seja, na hora que a minha flecha atingiu o ghast, eu tava no mundo normal. Deu pra ver claramente isso. Caraca, mano. Mano, eu vou voltar. Tem mais conquista no Nether. Vou fazer aquela de carregar uma âncora de renascimento. Nossa, essa é pátria. É, a gente já tem seis obsidias choronas. A gente só precisa de muita glowstone agora. E se a gente voar, seria mais fácil. Só que a gente não voa. Ah, então eu vou pegar um monte de bloco aqui nos baús. Achei aqui um monte de glowstone. Eu vou quebrar todos porque eu tenho fortuna. Ah, os piglins tão me atirando. Saudades de ser um pillager, velho. Já consegui aqui vários pós de pedra luminosa. E também tem esses funguinhos que a gente pode usar pra montar no lavagante, velho. Ai, um roglin. Eu nem sei onde você tá, cara. Olha só, eu vou craftar aqui agora a nossa âncora de renascimento. Colocar ela aqui no Nether. E colocar ela full glowstone. E agora a gente tem quase sete vidas. É o nome da conquista. E só falta cinco conquistas pra gente completar o desafio. Dylan, tá ficando mais fácil, só que mais difícil. Falta menos, só que são mais complicadas. Será que sou aquele cogumelo? Eu tenho a ideia de fazer a conquista com o lavagante. Eu já até peguei a cela aqui que a gente vai precisar, mano. Olha comigo, olha o que eu tenho. Boa, então agora é só achar o lavagante. Brabo, inclusive se eu morrer eu renasço aqui, ó. E aí não perde vida. Brincadeira, perde sim. Ou não perde? O que acontece se tu usar o mâncora de nascimento no hardcore? Eu acho que você morre. É, né? Ela só funciona no survival. É verdade. Então não serve pra nada aquilo ali. Ah, eu já tô levando bastante obsidia porque a gente tem que dar um passeio pro lavagante no overworld, mano. Boa. Não vai ter que fazer outro portal. Você tem neve fofa ou alguma coisa que faça eu cair lá sem morrer? Não. Ah, poção de resistência? Não, não. Poção de regeneração, só. Arriscado, arriscado. Já tô vendo os minis não ali, Dila. Boa. Ah, é acabando os blocos. Eu tenho mais, eu tenho mais. Calma aí, ô cachorrinho. Boa. Venha, 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 venha. Tem que construir ponte até ele porque ele tá fugindo de mim. Vem, bichinho, vem, bichinho. Boa. Vai ter que botar a cela. Montei. Botar a cela. E agora? Aí, ó. Mais uma conquista. A gente tem que tentar levar ele pro Overlord. Monta o portal aí, ó, véi. Vou dar uma brincada com ele aqui, né? Lá, 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 lá. É um murstand andando no Strider. Jelé, pode levar o bicho lá pro Overlord, hein? Vou até pegar a lava porque a gente tem que andar na lava com ele lá, véi. Acho que você tem que descer. Aí, ó. Ah, já saímos numa caverna. Já vai procurando na caverna se tem acholote porque a gente precisa pegar um acholote com balde, mano. Só não tenho balde, mas tô aqui, ó. Vamos lá, lavaventinho. Cuidado. O bom é que ele se enfia em tudo, né, mano? Cuidado pra não deixar ele cair na água, hein? Ele morre? Morre. Lava, lava, lava. Cadê você? Aí, água, água, água. Água, cuidado. Não vejo lava. Será que eu posso botar essa lava que eu botei aqui no chão e passar por cima? Eu não sei. Eu acho que tem que andar em rios de lava, mas podemos testar. Ó, o bicho não consegue te bater. Ó, tô aqui na lava. Consegue me bater sim, véi. Tô tomando mó dano aqui. Ó, eu achei mais uma lava aqui, Dylan. Será que eu consigo ficar andando pra frente e pra trás e funcionar? Vamos ver. Caraca, ele escala a lava, mano. Que bizarro. Ah, eu pego fogo. Ele não. O Dylan cavou um buraquinho aqui usando a X-Ray e agora a gente tem uma lava pra andar, véi. Vai que tá concluindo a conquista aí, mano. Será que eu posso andar pra lá e pra cá? Vamos ver, vamos ver. Será? Será que tem que ser reto? Espero que não, mano. A Gileia, eu tenho uma ideia se aqui não funcionar. A gente pode continuar cavando reto e fazer meio que uma piscina artificial de lava. A gente aproveita as lavas que tem aqui. Eu acho que vai ser essa a nossa solução, porque ele não tá dando a conquista, mano. A Gileia, desce desse bicho aí, mano. E vem aqui me ajudar, porque a gente vai ter que cavar em linha reta e depois ir colocando os baldes de lava aqui pra fazer o lavagante andar retinho e a gente conseguir a conquista. Tá, mas por que você tá cavando dois blocos, mano? É só um bloco, tá maluco? Ah, tá. Você acha que eu sou o quê? Ah, então você vai quebrando o chão, hein. Tá bom. Mas pera, tem que cavar um pra cima, né? Senão você vai morrer sufocado. Sim, sim. São três de altura e eu tô tendo que cavar aqui do lado de qualquer forma. Tá vendo? É por isso que eu tava fazendo isso. E aí, Dylan? Será que temos pra jogo? Dá pra tentar, vamos lá, se não der certo. Mas você tem que andar na lava, eu acho que você tá em cima do bloco. Aí, ó. Ah, eu tô me machucando aqui, velho. Tá aí, retão. Vamos, 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 Strider. Ai, afundou. Por favor, dê a conquista. Não deu ainda, velho. Tá, eu acho que faltou lava ali no meio, vou botar. Tem que ser tudo lava? Eu acho que sim, mano. Não tem problema não, isso é fácil resolver. Bota uma lava aqui. Começa ali do fundo, geléia. Daqui? É, agora vai reto. Tô indo na lava, tô indo na lava. Por favor, dá certo. Foi! Aí! Pumba! Deixa eu sair daqui. A gente tem que ir pra próxima aqui, encontrar um axolote. Ai, meu Deus, isso aqui vai ser impossível. Vamos, 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 deixa esse bicho aí, velho. Eu tenho uma estratégia que é mais rápida, geléia. O quê? Pra achar o axolote. Vamos voltar pra superfície. Superfície? Tá bom, vamos lá. Eu te trouxe até aqui, porque eu tava procurando essa árvore. E essa chuva, né? Eu já entendi o que você quer dizer, velho. Agora, mano, nem precisa cavar pra baixo, porque daqui já dá pra ver o bioma, ó. Nessa caverna aqui. Ah, tá, nessa árvore tem aquele bioma que geralmente tem axolotes, né? Exatamente. Então, sempre que você ver essa árvore diferente no meio da floresta, pode cavar pra baixo, que com certeza lá embaixo vai ter o bioma dos axolotes. É a caverna exuberante. Chegamos, na bonita. Ai, eita, cuidado. E agora, só encontrar água? É, a gente tem que procurar aqueles lagozinhos que normalmente tem nesse bioma. Certo, eu vou usar o raio-x aqui. Ai, eu vi peixinho, que susto, achei que era axolote. Pera, pegar peixe também é conquista, não? Tem, tem conquista de pegar o peixe no balde. Pô, então, tá mais fácil do que parece, velho. Eu não consigo cavar aqui. Ah, eu sou um armor stand, eu não nado. Você toma dano? Não, eu não nado. Ah, você não nada. Boa, boa, vem, 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 peixinho. Boa, consegui mais uma de lá. E o axolote, vem. Tá aí? Pega também. Vem, vem, vem. Ah, moleque. Boa. É o nosso primeiro pet, velho. Vamos adotar ele. Qual é a cor dele? Amarelo. Dá pra chamar de amarelinho. Nossa, que criativo, hein? Meu Deus. Muito bem, mano. Falta, tipo, 10 minutos e a gente precisa encontrar um fragmento de netherite pra fazer uma conquista. É isso. E também vai precisar da bússola, que eu já vou deixar pronta pra... Quando a gente for pro nether. Como que faz a magnetita? Me explica. A gente vai precisar de uma barra de netherite e também... Tijolos de pedra talhado. Então a gente vai precisar assar algumas pedras pra fazer uns tijolos. Tá, você tem bastante pedra? Eu só tinha 20 aqui, mano. Tá, eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui na fornalha. E agora, filho, a gente tem que encontrar um netherite, mano. Isso não vai ser fácil. Você quer usar cama pra minerar? Porque lá na Uncente City tem muita lã. Acho que é a nossa melhor opção, mano. Ó, toma aqui uns ferros, faz tesoura e vai lá pegar enquanto eu faço as pedras aqui, ó. Mano, agora eu vou começar a explodir esse negócio. Toma muito cuidado, Dilan. Tranquilo. Explodiu? Nada? Ah, não tem nada, mano. Cara, faltam, tipo, 3, 4 minutos, eu acho. Tem que achar as bordas de chanque, que é nas bordas de chanque que tem... Ah, meu coração. Viagei. Eu não cuidei, mano, da minha vida. Pera, eu tenho que recuperar antes de continuar explodindo, senão eu vou morrer muito forte. Bota bloco na frente, mano. Ó, se eu explodir ali, boa. Não tem nada aqui. Tem nada aqui, tem nada aqui, mano. Falta muito pouco. Ah, eu vou tentar ajudar cavando em linha reta. Tá bom. Ui, você não quer camas? Eu tenho muitas aqui. Você vai acabar explodindo, né? Não, deixa, deixa. Melhor não, cara. Ah, eu tô pegando fogo. Lava. Tô morrendo, tô morrendo. Ih, ó, possum, possum, possum. Joga, 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 joga. Aqui, aqui, aqui. É de bebê, é de bebê. Ah, mas eu sou adulto, véi. Ah, que piadinha boa, hein? Aí tem muita lava, cuidado. Tá, véi. Falta pouco, mano. Falta pouco. A gente precisa dessa conquista. Nada. Tá, você cuida se você acha alguma coisa. Eu explodo e você vê se acha. Não fica muito perto de mim. Você pega. Ué, eu tô morrendo todo dia. Boa, 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 boa. Nada, nada, nada. Ai, lava, lava, lava. Esfrega, esfrega, esfrega. Tem que pro outro lado. Pegava fogo. Ah, verdade. Explodiu? Ah, não, a gente tá na bedrock. Não, 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 não. Coi, 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 coi. Quase morri, véi. Você tá mineirando no meio de um rei de lava também. Achei, achei. Calma, calma, calma. Prepara a fornalha e o ouro aí, véi. Boa, peguei. Eu nem vou pegar o outro, só vou pegar esse. Vem aqui, vem aqui, ó. A fornalha já tá aqui no chão. Calmou, calmou. Com a madeira aqui. Você devia ter trazido aquela de esquentar minério, véi. Ah, mas você nem fornalha trouxe, tá reclamando de quê? Ah, tô pegando o resto aqui enquanto esquenta. Já sou. Eu já tenho os ouros. Dropa aqui, dropa aqui. Pega aqui os netherite. Toma. Netherite parece o nome de jogador da Croácia. Nem fala desse time, dessa seleção. Ah, vou fazer aqui a barra de netherite. Ótimo. Agora com a barra de netherite, a gente consegue fazer a magnetita. Anda, 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 anda. Agora, Adila, falta o quê pra nós conseguir essa conquista? Bota a magnetita aqui no chão, a bússola e pronto, mano. E aí, e aí? Falta um minuto pra acabar uma hora. Cadê o nosso prêmio? Vamos lá ver se a barreira aumentou, véi. Corre, vamos ver. Na verdade, nem dá pra ver a barreira. Eu acho que ela já tá aumentando. É, Adila. A barreira com certeza tá muito maior, porque a gente não conseguia chegar nem nessas melancias. Inclusive, isso é comida pra gente. Olha que da hora. Tenta adivinhar o móvel que eu vou virar. Ó, eu vou te dar uma dica. Você precisa de três flechas pra atirar em três cabeças de quem? De um hither? Meu Deus. Senhoras e senhores. Caramba, o cara virou um hither. Olha só, galera. Eu vou virar aqui um blaze, porque ele tem a vida inteira. Também consegue voar e não toma dano de fogo. E nosso objetivo hoje, além de concluir nove conquistas, é transformar uma vila do Minecraft. Pois nós estamos no sexto episódio e ainda não temos uma casa. Nossa, já vamos fazer a primeira conquista, que é chegando no nether. Eu não passo no portal. Nossa, se ferrou. Tá, mas eu vou te ajudar aqui, hein. Tem que ser mais alto ou mais largo? Acho que os dois. Não, só mais alto. Ele tem que ter quatro blocos de altura. Tá bom, então eu vou quebrar aqui. A Angelina é dando trabalho pra gente, hein. Tem blocos? A lenda do Minecraft se chama Dylanzinho. Vamos embora. Vamos embora. Quem chegar primeiro na Fortaleza ganha um beijo do Neymar. Caramba, pode ir na frente, então. Ah, quem não quer um beijo do Neymar, velho. Então eu e o Geleia saímos voando pelo nether do Minecraft até encontrar uma fortaleza. Ó seus primos ali. Aí, finalmente achamos. E eu já consegui a primeira conquista de Lanzino. E a próxima é bem fácil, é só a gente matar esse Blaze aqui, pegar o item e pronto, cara. Duas conquistas bem de boa. E sabe qual é a terceira, mano? O quê? Qual é? Consegui a cabeça dos meus primos aqui, ó. Vem cá. Ô, primo, vem cá, primo. Já pensou de primeira? Ah, é muito raro. Tá, Geleia, tenta procurar fungo, porque aí a gente consegue fazer poção, né? Ah, e dá pra fazer conquista de feiticeiro, né? Isso, tem uma conquista de fazer poção. Que conquista foi essa? Descubra todos os biomas do nether. Caramba, essa era uma das conquistas que a gente queria fazer mesmo, mas... Nossa, nem me esperou, cara. Hum, eu tava andando pela Fortaleza e do nada eu descobri todos os biomas do nether, olha que incrível. Pelo menos a gente já fez três conquistas de nove desse vídeo. Muito rápido, hein? Quase um speedrun. Pode me chamar de dream? Pra matar o wither. Eu vou até o fim. Ah, não, eu sou o wither. Tá, Geleia, olha só. Do nether a gente só vai precisar de mais um item, que eu já vou pegar logo, pra gente não ter que voltar aqui depois. É areia da alma e magma. Ah, já tô pegando areia da alma aqui também. Ótimo, porque a gente vai ter que fazer um elevador nesse vídeo aí. Aí, Geleia, você pegou areia da alma? Sim, senhor, tá aqui, ó, mano. Perfeito, então vamos guardar, porque já já a gente vai utilizar isso, mas tem uma conquista que é bem facinho, pois a gente já tem todos os materiais. Ó, só vou precisar de umas pedras e a gente crafta aqui o suporte de poções. Enquanto você faz isso aí, eu vou explorar o mundo e ver se eu encontro uma vila, mano. Eu vou sair voando aqui, já que a nossa barreira cresceu muito lá no meu episódio. E o Geleião, ó, tá on fire. Encontrei um posto pillager. Boa. Chifre tem alguma conquista? Talvez, pega aí. Peguei. Agora usa ele. Nossa, que barulhão doido. É, então não tem conquista, não. Ó, eu vou precisar pegar areia pra gente tentar fazer a poção. Achei areia, finalmente. Ai! Da hora, mano. Eu tô com dois corações aqui lutando com o Iron Golem pra conseguir ferro, porque tem mais conquista relacionada ao Iron Golem. Ó, eu vou concluir aqui a conquista de fazer uma poção. Ó, vamos colocar aqui os potes. Coloca a vara de Blaze ali também. Eu tive uma ideia aqui de uma poção que a gente vai fazer e já vai ajudar em outra conquista, mano. Qual é a poção? É de fraqueza. Só que eu vou ter que voar aqui pelo mundo pra tentar achar a cana de açúcar. E sabe o que eu encontrei de lá? O quê? Uma espada com saque 3 num baú daqueles de portal abandonado. Mas é de ouro. É, só que é de ouro. Eu sabia. E agora sim a gente pode fazer nossa poção. Bota ali um fumo do Nether. Enquanto você espera, eu encontrei outro portal abandonado. E nesse portal abandonado temos baú. Não, cadê o baú? Pode estar enterrado. Ó, já consegui aqui a conquista da poção. Achei outra vila. Você não queria fazer um negócio com vila? Eu quero. É justamente isso que eu ia te falar agora. Mano, os nossos baús estão lotados. A gente já tá no sexto episódio. E ainda não tem uma casa. Então hoje a gente vai construir uma casa. Ai, eu tô preparado demais pra passar 3 dias construindo. Vambora! Então a gente vai fazer uma transformação aqui, ó. Você já tá quebrando aí, né? Que eu tô vendo. Vamos quebrar essas casas e construir a nossa casa aqui bem maior, mano. A gente precisa de bastante espaço porque a gente tem muito item. Vai precisar de uma sala de baú bem grande. Mas o intuito também, mano, é transformar as outras casinhas da vila pra deixar tudo aqui ao redor bem bonito. Ô, Geléia, como é que vai ser a casa que a gente vai construir? Ah, vou fazer um negócio simples, velho. Não tô afim de ficar 3 horas construindo. Ah, beleza, então. Foi isso que o Geléia disse antes da gente começar a construção. Aí ele se empolgou e começou a construir uma mansão de madeira de cavalo. Literalmente, sério. Eu não sei de onde ele tirou essa casa. Eu acho que essa casa ficou bem simples, né, Geléia? Eu acabei me empolgando aqui na arquitetagem. Mas ficou bonita, né? Sim, ficou muito bonita, só que não tá simples, né? Você falou que queria uma coisa simples. E olha só o simples do Geléia. É, 3 horas depois estamos aqui. Ah, foi só 2, mano. Tô até arrumando aqui uns defeitos que eu esqueci, velho. E agora a gente tem casa. Mas não se engane, ainda faltam 5 conquistas, tá, seu espertinho? E, mano, a gente tem que transformar a vila. A casa só foi o primeiro passo. Então, ó, ajusta esses caminhos de terra aqui, ó. Deixa tudo certo. Eu fiz essa casa inteira. E você quer que eu ajuste o caminho de terra? Você tá maluco? Sim, não tô maluco, não, ué. Eu te ajudei, você vai me ajudar aqui também? Ah, mas você colocou bloco. Olha a arquitetura dessa construção. Eu quero construir uma casa e não quero fazer mais nada. Ah, vou usar esse certo que você me deu, velho. Fazer uns blocos. Vou fazer um Iron Golem pra proteger nossa casa e decorar tudo aqui. Ué? Ah, tem conquista. E eu também ganhei sem fazer nada. Tá, a gente tem um guarda-costas e agora só faltam 4 conquistas pra completar o objetivo, Dino. E ainda falta terminar a reforma aqui da vila. Então, me ajuda aí, mano. Tem um trabalhozinho pra ser feito. Não, você faz a reforma e eu faço as conquistas. Você quer que eu faça tudo também? Tô brincando. Deixa eu ajudar aqui. Eu quero transformar essa vila em um grande zoológico do Minecraft, pois existe uma conquista que nós precisamos reproduzir todos os modos. Então, eu vou fazer várias divisões de cerca ao redor da nossa casa pra poder prender esses bichos. Fiz aqui as marcações dos mobs. É óbvio que isso aqui não vai ser o suficiente pra sustentar todos, mas é só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar. Só que agora a gente tem que completar 4 conquistas e, mano, a gente já tá do lado de um aqui praticamente. Quer trocar com o vila. Exatamente. Eu preciso de vários trigos. Tem uns fenos aqui embaixo. Você tem feno aí, Gileia? Tem nos nossos baús, mano. Muito. Aqui, ó. Aqui tem muito feno. Já vou transformar tudo. Ainda bem que ainda tem umas conquistas fáceis dessas. Só a gente vir aqui. Perfeito. Só que Gileia não acaba por aqui. Eu não sei quem teve a ideia de fazer a gente trocar com o village no limite de altura. Só que como que a gente vai levar ele lá pra cima, mano? Porque a gente precisa de botar água aqui. Ele vai afogar. Exatamente. Lembra lá no início do vídeo que eu pedi pra você pegar areia da alma e magma? É, a gente pode até fazer um elevador de bolhas, mas a gente precisa fazer uma correnteza em toda essa água. Então, eu vou tentar procurar alga. Enquanto você sobe a torre, eu vou procurar alga que é bem mais fácil. A questão é, será que dentro da barreira vai ter um bioma de oceano? Eu acho que tem bastante alguém aí embaixo. Ah, mas tem que ser daquela grandona, mano. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Lá perto da nossa base, antiga. Não adianta, porque eu sou um blazer. Vou tomar dano. Mas tá, eu vou me arriscar pela conquista. Aqui, achei, gelé, achei, achei. Prepara pra eu tomar dano. Eu já subi uma torrezinha até a camada 320, agora só falta 3. Meu Deus, tá, eu peguei 5 algas e quase morri aqui. Ah, gelé, eu tenho 2 packs de bono mil, eu espero que isso seja suficiente pra gente completar essa conquista. Ajuda a subir isso aqui que o meu dedo já tá doendo. Ah, mas eu tenho que te ajudar em tudo, né, cara? Você trouxe a água? Não, brincadeira, eu trouxe. Tá, tem que fazer uma plataforma mono aqui. E tampar dos lados, pro bicho não cair, né? Meu Deus, que troço feio. Tá, depois a gente quebra esse negócio, agora é só descer. Tem que botar a alga, jogar a farofa. Tá, botei aqui a areia da alma, a gente coloca a alga. Agora vai botar... Ai, perigoso isso aqui, perigoso. Tá, então dá pra ficar clicando aqui. Vai lá pra cima e vê se já chegou, só pra não gastar bono mil à toa. Ficar clicando aqui, ó. Um pack. Eu tô acompanhando aqui, não tá nem na metade ainda. Acabou tudo. Acabou? Ainda faltou uns 30 bono mil. Tá chegando, tá chegando. Aí, foi. Agora é tudo água, é só quebrar embaixo. Tá. Meu Deus, olha o nível de alga subindo aqui. Boa. Agora é só se mandar o village pra cá que eu protejo ele. Vai, vai, vai pra lá. O quê? Você deixou ele fugir. É porque eu quebrei a água e coisou. Tinha que ter placa. Eu ainda tinha placa. Ai, não precisa placa. Ótimo. Vai, 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 empurra, empurra, empurra. Empurra, vai pra lá, boa. Tá com os trigos, tá com os trigos. Tô, não. Sobe. Eu vou pegar o trigo, vou pegar o trigo. Esqueci. Eu guardei no baú, velho. Tá, tô com o trigo. Tô subindo, tô subindo. Por favor, village, não morre. Ele caiu, eu vou ficar muito bravo, mano. Mas eu acho que ele tem que estar aqui em cima, não? Vem aqui, village. Troca com ele que ele sobe. Troca com ele. Que boato, moleque. Mano, funcionou. Eu não acredito. Aí, eu vou fazer um item muito importante pra nossa penúltima conquista desse vídeo. Ótimo. Eu vou pegar ele aqui no inventário. Nós dois, bobões, achamos que a conquista era fazer um papagaio dançar. Então, por isso que a gente foi numa jungle tentar domesticar o papagaiozinho. Eu escutei barulho de zumbi village, eu juro. Sério? Cadê? Eu não caibo aqui, acho que tá embaixo dessas árvores. Tá, eu tô passando por aqui, tem um zumbi normal. Ach, não. Isso é um creeper. Aqui, 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 ó. Como é que eu te chamo? Ah, tô aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Joga a poção primeiro. Poçãozinha. P. Agora joga a maçãzinha. Maçãzinha. Boa! Agora é só esperar, mano. Não pode sair daqui de perto, Geleia, senão ele desespauna. Tá, então toma aqui a jukebox. Eu fico cuidando dele, velho. Enquanto o Geleia ficou com o zumbi village, eu fui tentar achar o papagaio. Aí, Geleia, achei o papagaio verdinho, mano. Eu fui muito bobo. Eu perdi um tempão tentando fazer o papagaio dançar e eu até tentei domesticar ele pra ver se funcionava. Ó, Geleia, domestiquei ele aqui. Eu vou colocar o toca-disco. 3, 2, 1, pronto. Dança, bichinho, dança, bichinho. Aí, tá dançando. Aí, mano. Ele virou, ele virou. Virou, virou. Recebi a conquista. Eu matei o papagaio, meu Deus. Olha só, Geleia, a última conquista pra gente fazer. A gente tem que encontrar o bioma de pradaria, ó. A gente tá na savana e, se eu não me engano, é esse daqui. É esse de flor aqui. Exatamente. É só colocar o toca-disco e o disco e pronto, mano. Ai, valsa das flores. Eu não sei por que eu achei que era o papagaio. Eu jurei que era o papagaio porque ele só é a única coisa que dança. Mas a gente completou. Vamos ver o mob que eu vou virar. Tá girando a roleta. Eita! Eu tenho duas barras de vida e um bracinho muito fininho. Ih, você é bem alto. E aí, Geleia, Andermen? Ô, Gila, tô te devendo um dinheiro aí, é... Eita, o cara sumiu. Vai lá, mano. Sorteia a sua roleta aí que hoje não tem como escolher o mob. Beleza, vou girar a roleta aí. Caramba, ganhei um monte de vida. Ih, você é um piglin, mano. Eu sou um piglin brut, Geleia. Ih, rapaz, você tem medo de piglin brut? Oxe, eu sou muito fininho. Quais são os objetivos de hoje, Geleia? Nós vamos completar 10 conquistas e as principais envolverão o fim do Minecraft. Porque eu acho que agora, com a nova barreira de 3.200 blocos, o nosso mundo vai ter o Stronghold, mano. Ah, eu não entro na casa de novo, mano. Primeiro passo é organizar a bagunça. A gente construiu essa casa no seu vídeo e deixou 5 baús jogados aqui e um pilar gigante lá. Você me espera aí que eu vou lá juntar esse pilar, velho. Depois de fazer essas obrigações, nós caminhamos de casa até um posto pilad, pra completar duas conquistas iniciais. Mano, os Aleis ainda estão aqui nessa prisão, eu diria. E agora é bem simples, eu acho. É só a gente dar um item pra ele, a gente completa uma. Ó, toma aí a lei. Isso. Só que aí você precisa domesticar ele, não? Acho que não, mano. Ó, ele já é meu. Agora é só ele me dar os itens que eu quero, ó. Vem cá, me derrubar item. Boa! Conseguiu uma conquista. Conquista número 1 de 10 concluída. Agora a gente tem uma, que é fazer ele dropar um bolo em cima de um bloco musical. Então a gente tem que dar um bolo pra ele. Vem cá, querido. Toma um bolo aqui. Agora eu tenho que tocar um bloco musical, que ele vai ficar atraído por esse bloco musical. Ó, veio. Boa, boa. Agora pega outro bolo e ele vai dropar um negócio em cima. Não, não é pra dropar pra mim, chefe. Dropa aqui, ó. Sai de perto, sai de perto. Vamos ver. E... Ah, moleque! Nossa, e é mó conquistona daquelas... Especial, aquela que toca uma musiquinha, tá ligado? Inclusive, vamos levar os ali pra lá. É só a gente ir andando com eles atrás da gente. Agora, Dylan, a gente tem dois caminhos pra seguir. O caminho do fim, que é o objetivo principal de hoje. Ou o caminho de três conquistas mais normais aqui do mundo normal. Vamos fazer as normais mesmo. A primeira a gente já podia ter preparado lá no posto Piladier. Que é defender uma vila de uma invasão. Ah, não. Vamos ter que voltar lá de novo. Então a gente voltou pro posto Piladier. Tá, agora é só encontrar aqueles carinha que tem a bandeira em cima da cabeça, tá ligado? Os bichos não atacam a gente, que maravilha. É, você não consegue entrar aqui, né, Geleia? O quê que eu não consigo? Consegue entrar aqui dentro. Aqui? Ah, tá. Aqui, encontrei o mini não. Posso pegar o negócio aqui? Pega o efeito aí. Tá, eu já consegui Mal Presságio 1. Eu acho que a gente precisa pelo menos de um Mal Presságio 3 pra nascer Vingador. E a gente conseguir fazer totem da mentalidade, mano. É, vamos ter que ficar aqui mais um tempinho. Se eu não me engano, aqui na frente, isso mesmo. Tem a vila que a gente encontrou no episódio anterior. E é melhor a gente criar uma invasão numa vila que não é nossa do que na nossa, né? Já começou a invasão. Olha ali, tá carregando a barrinha. E agora a gente tem que sobreviver e ganhar essa invasão. Tá vindo de onde? Acho que é daqui de baixo. Essa direção aqui, ó. Ah, tá ali. Tô vendo o carinha com bandeira ali só. Ih, tá todo mundo ali, na verdade. Que estranho. Ah, eu vou ter que lutar de perto, hein. É, eu teleporto, então eu luto aqui. Eles não me batem. Tipo, eles simplesmente não me batem. É invasão mais tranquila. Ah, eu caí na água. Não, não, eu sou o Enderman. Tá carregando a segunda invasão. Ela só vai morrer. Ai. Tá vindo de outro lado, eu acho, agora. Aqui, achei, achei. E aí, galera? Vem cá, sai. Tem um vingador. Tem um vingador indo pegar meus villagers. Não. Não, 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 não. Ele me ataca? Acho que sim. Oxe, como que ele conseguiu acertar a flecha no Enderman? Ih, já tem Ravager, mano. O bichão me ataca? Creio que não. Não, mas ele tá bravo contigo. É com o village. É com o village. Ih, que maravilha. Bate nele aí. Vou cair. Tô caçando. Toma. Geleia, veio o bichão do totem. Cadê? O importante é ele. Eu vou matar direto ele aqui. Boa, eu vou matar os outros enquanto isso. Não, 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 não. Esse bicho dá muito dano de lá. Bicho. O do machado. Ai, o evocador tá me atacando. Corre, 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 corre. Matei, matei, matei. Conseguiu o totem? O Fex. Ai, 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 ai. Corre muito, corre muito. Só tem mais um invasor, mano. Eu vou ter que usar o totem, Geleia. Tá, eu acho que usar o totem já é a conquista. Geleia, eu tô com dois corações e meio, eu não tenho mais comida. Tá, então corre, eu tô lidando bem aqui. Ah, não, eu tenho o bolo. Ai. Corre. Ah. Corre. Meu Deus, o Dylan perdeu, ele não perdeu uma vida por pouco, velho. Mas a gente conseguiu uma conquista. Não, eu vou morrer. Meu coração. O bicho tá correndo atrás de mim. Matou todo mundo. Não. Invasão, derrota. Mataram os nossos villagers. É por isso que eles estão com o braço pra cima. Eu nunca tinha visto isso. Eles estão comemorando, não. Eles estão zoando a gente. E a gente perdeu todos os villagers. Não. É, Dylan, a gente vai ter que se preparar muito melhor pra uma invasão. E a gente precisa vencer uma hoje. Vamos lá pegar o efeito de novo. Dylan, aqui tem uma vila nova. É do ladinho. A outra vila fica depois dessa montanha. E eu já tô com o efeito aqui de nível 1 pra gente não morrer. Geleia, pera aí. Fica bem aí. Eu vou prender alguns villagers num buraco pra gente não perder mais essa invasão, cara. Que susto, mano. Eu fiquei bem aqui mesmo. Ah, já começou. Não. Eu tô tentando prender um aqui. Se eu prender um, já era. Se eu prender um... Ah, eu bati nele. Deus bençoe nós. Entrou na casa. Prende um, prende um. Boa. Prendeu um. Agora não tem como morrer a galera, né? Eu acho que dá pra vencer. Sai, ô bobo. Sai, bobalhão. Sai. Aí, matei um. Falta 12. Ali embaixo, Geleia. Ali embaixo é muito complicado. A vila é em cima de um morro. Achei. Não. Não. Tô matando. Socorro. Morri. Eu não posso perder uma vida agora, Dylan. E eu tenho totem. E várias, Geleia. É só o começo. Mas é nível 1. Mas é o mesmo tanto, cara. Nossa, tá todo mundo aqui, Geleia. Tô me batendo. Tô me batendo. Ah! Não. Não, não, não. Fiquei com o coração. Ah, eu tô tentando. Socorro. Eu vou morrer. Corre, corre. Corre, Dylan. Não, gastei um totem. É melhor gastar um totem do que uma vida. Fato. Eu não tenho escudo, mano. Geleia, Geleia. Morri, não. Nesse momento do jogo, o Dylan perdeu a primeira de três vidas que nós temos nesse hardcore. Ou seja, a gente só pode morrer mais duas vezes, senão a série acaba. Dylan, não. Eu preciso pegar seus itens, véi. Geleia, você precisa vencer a invasão. Eu tô muito longe. Eu não tenho nada. Mas eu vou pegar comida e vou tentar chegar aí pra te ajudar. Não, 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 não. Tô com muito pouca vida também. Ah, eu gastei outro totem. Não. Ele é um gastei outro totem do que mais uma vida, Geleia. Dois corações. Eu quase morri pra um Creeper. Vou misturar seus armaduras e vou ter que usar, véi. Acabou. Aí, Geleia, ele se conseguiu. Conseguimos, finalmente, a conquista. E essa foi só a terceira conquista do vídeo. Eu nem acredito que isso custou uma vida da nossa série, mano. Não, não, não vou morrer de novo. Não vou morrer de novo. Agora me resta andar até em casa com dois corações e meio de vida. E a felicidade de ter conseguido uma conquista muito difícil desse jogo. Olha, você já chegou aqui, Dylan. Você tá comendo grama. Deixa eu montar no seco. Ah, cara. Tá me zoando aí. Eu tô aqui zoando. Depois disso, a gente voltou pra casa, organizou os itens e se preparou pra tentar conseguir um tridente, que faria parte da próxima conquista. Mano, esses bichos... Ah! Vai ficar pra você esse trabalho. Então, eu tenho uma espada aqui com saque 3, eu só vou usar ela em bichos que tem o tridente. Tem um ali, véi. E só pra dar o último hit. Vai lá, mano. Dois. Dois. Agora deu, agora deu, acho. Deu. Vamos tentar aqui o último. Ai, dropa o tridente, dropa o tridente. Ai, gastou muita espada, não. Ai, calma. Cuidado, que ele dá dano, véi. Eu vou ficar dentro do barco aqui. Ele dá muito dano. Meu amigo, eu devia ter pego um escudo. Ah! Não dropou! A Angeléia nasceu mais um aqui. Vou tentar 3 hit com a espada de ferro. Um, dois, três. E agora eu vou bater aqui com a espada de saque. Não dropou. Eu achei que tinha dropado, mas era o tridente que ele jogou, né? É, infelizmente não deu. Então, o Dilo ficou matando muitos afogados até que... A Angeléia finalmente apareceu um com o tridente aqui. Um, dois. Cuidado, pega a espada certa. Tá. Ai, véi, calma. Não morre, não morre. Tô acompanhando tudo aqui. Dropou! Dropou! Tá cheio, mano. Tá pela metade, quase. Me acerta com o tridente. Ih, mais uma conquista concluída. Depois disso, a gente se preparou para as próximas conquistas, que seriam lá no The End. E o próximo passo era conseguir os olhos do fim. Boa, o Dilo terminou o portal. E agora, bora entrar pra conseguir mais umas varinhas de blaze e umas pérolas. E, Dilo, você conseguiu alguma armadura daorinha, mano? Pior que não, Geléia. O mais da hora que eu consegui foi uma espada com a fiação 3. Tá, minhas armaduras ficaram decentes. Proteção 2, proteção 2. É. Dois roubeiros. Eu consegui uma espada daora com a fiação 4 e saque 3. E o melhor de tudo, um arco com infinidade. Tudo na nossa mesinha de encantamento e... Agora não dá de encantar mais nada. Acabou o XP. Aqui o nosso primeiro meliante. Sai, sai. Toma! Aí, ó. Já dropou algumas pérolas por causa do saque. Já tenho 9. Eu vou pegar ouro, Geléia, porque talvez a gente precise trocar com o Piglin também. Ah, faz sentido, mano. Tá, mandou bem. Eu vou procurar a fortaleza. Aqui na frente... Ah! Como eu dizia, aqui na frente tem uma fortaleza, Dino. Ai, quase caí. Tô ouvindo, tô ouvindo. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ai, peguei fogo. Já tô com 5 varas. Isso porque eu tenho... Saque 3! Boa, boa. Ai, tô tomando flechada de muitos lados. Pode, eu já tava falando espanhol barra português de Portugal. O que é isso? Ah, peruqueci, peruquenoide. Eu sou irreleia. E eu abro vertical no espanhol. Ah, vai achando que é bonito ser feio. Mano, achei um negócio aqui na fortaleza. O boneco do Geleia, que você encontra na loja do Geleia.com. O que que ele tava fazendo no Nether? O que que você tava fazendo no Nether, boneco? Ah, ele não quis falar, véi. Ele disse assim, eu não conto. Se você tiver interesse em ter um desse na sua casa, o bonequinho do Geleia... Ó, mexe os braços, ó, mexe os braços, mexe a cabeça. É de pelúcia, é fofo, bonito. Acesse agora a loja do Geleia.com e garante o seu, véi. Porque tem unidades limitadas. Eu quero um... Só se você conseguir 3 pérolas do fim pra mim, mano. Agora. Você já tem alguma pérola aí? A que eu tinha, eu gastei. Eu tô com 16 pérolas, eu quero chegar em 20. E aí a gente volta pro mundo normal. Agora eu vou jogar o primeiro olho de Ender da nossa série. E vamos ver pra onde fica o portal do fim. Espero que ele esteja dentro da barreira, mano. Senão ferrou todos os planos pra hoje. Ele droppou. Bora, bora, bora. Nessa direção aqui, ó. Vou jogar mais o olhinho. Tá indo, tá indo. Droppa, droppa, droppa. Droppou. Eu trouxe esse isqueiro pra conseguir carne no caminho do portal, véi. Porque a gente vai precisar de muita comida pra derrotar o dragão. Como a minha espada tem loot, os bichos droppam mais carne do que deveriam. Joguei mais um olhinho e ainda tá seguindo na mesma direção. Quebrou! Nossa! Vou jogar mais um olhinho aqui, já andei bastante. Mudou a direção! Quer dizer que tá muito perto. Galéia, normalmente os portais ficam embaixo de vilas. Então é interessante a gente ir andando até encontrar uma vila. Será, mano? Eu acho que isso aí era coisa do bedrock. Você tá doido. Calma, vamos andar um pouquinho mais pra cá e jogar o outro. Como a gente tem bastante, não tem problema. Joguei. É, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Embaixo dessa árvore. Vou cavar pra baixo aqui já, hein. Sim, bora, molecote. Eita, eu tô vendo uma paredinha. Aí a gente vai conseguir mais uma conquista. Apareceu, apareceu. É stronghold, tá certo. Ih! Boa! Mais uma conquista concluída. Só faltam quatro pra gente completar o objetivo desse vídeo, velho. Eu não acredito. Eu vou olhar aqui, Geleia, pra achar a sala do portal mais rápido. Ah, boa. Eu não consigo andar por aqui porque eu tenho três de altura. Isso é um problema, né? Achei! Calma. Tô no portal, tô no portal. Deixa eu quebrar esse spawner. Boa. E já tem dois olhos aqui. Então tem quatro, porque você também tem dois. Ih, Geleia. E você não pode olhar nos meus, senão eu fico brabo. Tá, eu já vou começar a acender o nosso portal aqui. Ô, Geleia, não é bom a gente guardar os itens? Porque provavelmente um de nós dois vai morrer. A gente não pode morrer de lá. Ainda é o sétimo episódio da série, você tá maluco? Eu sei que não pode, mas isso não me impediu de morrer a primeira vez. Tem razão, mano. Acontece que se você é muito ruim, você vai morrer de novo. Ah, eu tenho cama. Ah, você também. Que isso? Você tá dormindo todo errado. Bora dormir. Boa noite. Porque amanhã tem quatro conquistas pra fazer. Ai, eu guardei os olhos. Preparado, velho? Marcou esse pop-point? Já. Mas eu não vou morrer, né? Mais um progresso realizado. Faltam só três conquistas aqui no The End. Senhoras e senhores. Ai, meu Deus do céu. Eu tô no The End. Faz muito tempo que eu não venho aqui, velho. Você tá com a luneta aí? Eu aqui com a luneta, Geleia. Eu só preciso avistar o dragão. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Não, você já olhou os outros. Deixa eu ver uma vez. Ai, vai lá então, mano. Aí! Agora me dá uns frasquinhos. Você trouxe frasco, né? Por favor. Não. Ah, tá na sua mão, mano. Eu não sou idiota. Espera. Ele vai jogar bafo. Pega o bafo, pega o bafo, pega o bafo. Boa! Falta uma conquista. O que que é? É pegar o ovo de dragão, mano. Certo. Então vamos derrubar todos os cristais aqui. Como eu tenho o poder de teleporte, eu consigo teleportar pra cima das torres. Geleia, eu não faço ideia, cadê você? Porque tá cheio de endemir aqui. Na verdade, você não sabe quem sou eu, né, mano? Galera, eu mutei o Discord e eu vou trollar o Dila. Olha! Nuncai bastante vida dele. Ai, ai, ai. Seus primos tão batendo aqui. Ai, você! Qual é? Trolei! Ai, mano. É muito engraçado. Toma. Toma lá, ó. Tchum! Errei. Tchum! Acertei. Errei? Como assim, velho? Ele tá descendo. Agora vai ser a hora. Todos os cristais já foram? Não, não. Falta um. Tá, vou tentar derrubar ele aqui, então. Foi? Tem um aí? Tem um aqui, do meu lado. Perfeito, mano. Destrua. Boa, garoto. Agora só falta derrotar o dragão. Eu tô com um arco muito bolado aqui que eu consegui. E é só tacar flecha infinita nele, mano. Toma, irmão. Não, 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 não. Filho começado. O que? Ai, eu não tomei dano. Eu tomei dano. Tô com muito pouca vida, calma. Regenera aí. Regenerando. Eu tô tirando toda a vida dele. Boa, garoto. Se ele voar, eu dou flechada. Cuidado. Você voa. Não, relaxa. Tá tranquilo. Toma flechada. Quase, gila aí. Falta muito pouco, velho. Falta muito pouco. A vida dele vai acabar. Vai, moleque. É agora, é agora. Vai. Vai, vai, vai. Muito pouco. É meu. É meu. Consegui. Mano, e agora falta pegar o ovo do dragão. Gila, deixa eu pegar o XP, que eu tenho mais XP. E aí eu consigo cantar muito item pra gente, velho. Sai de perto. Vai pra longe, vai pra longe. Olha lá, já caiu, já caiu. Ah, tá. Boa, garoto. Tô pegando muito XP. 51. Cara, a gente não morreu, velho. Eu achei que seria mais difícil, pra falar a verdade. Bom, eu tenho duas barras de vida e um totem. Não tinha como dar errado. E agora, senhoras e senhores, jogar esse ovo. Não! Ele pode cair no portal? Pode. Gila, deu ruim. Tá no spawn do mapa, nossa antiga casa. Então vamos pegar os itens aqui de volta, entrar no portal e entrar ali de novo. Embora. Já entrou aqui. Caraca, não era pra ter acontecido isso, velho. Erro de planejamento. Vamos entrar aqui no portal, sair no spawn do mapa. E cadê o nosso ovinho? Tá aqui! Agora, Dilan, pra conseguir a conquista da nova geração, é só quebrar o ovo dos dragões da matoxinha, pegar ele no inventário e a gente conseguiu a última conquista desse vídeo. Ah, vou girar a roleta aqui. Opa, virei um saqueador. Vamos sortear o mob de geleão. 3, 2, 1 e... Ender, mate. Eu virei uma purga. E o nosso objetivo hoje é completar 10 conquistas do Minecraft. Mas detalhe, o Geleia tem pouquíssima vida. E vocês sabem que nós só temos mais duas vidas aqui nessa série hardcore. Se morrer, o mundo acaba. Pra primeira conquista, nós vamos pra esse portal que o Geleia já tá até fazendo a ponte aqui toda torta, mas vamos lá. Mano, ainda é mate no shift, é muito engraçado. Ela entra no bloco. Oxi. Você consegue acertar a pérola ali? Eu consigo, mano. Muito fácil. Você não disse que era dentro do portal. Aí, a primeira conquista já foi concluída, Geleia. Só falta 9. Ai, meu Deus. Vamos encontrar o End City. Olha só o que a gente encontrou. Cadê? Eu não tô vendo. Tá lá na frente. Uma End City gigantesca com um barco, Gila. O que é isso? Eu nem tô enxergando ela. Calma. Eu fiz a cirurgia de olho. Você que tá precisando, hein? Eu juro que eu não tô vendo. Com a cidade do fim, nós iríamos completar três conquistas. Entrar numa cidade do fim, pegar um elytra e levitar mais de 50 blocos com o efeito do Schuker. Tem duas. Quê? Tem outra gigante lá do lado. Será que tem barco? Tem barco, Dila. Tem duas com barco? Uma do lado da outra. Preparado pra segunda conquista, Geleia? Eu vou conseguir antes de você. Ah, você é menor, não vale. Geleia, eu tô escalando aqui a torre pra tentar achar algum baú, pois aqui tem bastante looting que pode ajudar a gente. Ah, eu tô tomando bolada de Schuker e eu tô levitando muito. Duvida. Não! Ai! Ai, eu consegui fazer minha NG. Que susto. Eu acho que essa vai ter que ficar pra você, Dila. Ah, eu tô indo aqui. Calma. Eu acho que eu vou conseguir, Geleia. Enquanto você faz isso, eu vou tentar fazer outra aqui, mais interessante. Ah, eu vi Geleia passando ali embaixo. Por favor, me acerta, bicho. Me acerta. Ah, não. Não, não, não. Vem conquista, vem conquista. Ah, mano. Eu fui muito alto. Tá, então eu vou fazer outra conquista aqui, que é pegar a Elytra. Oh, 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 oh. Essa é a minha. Eu já fui mais rápido, Geleia. Nem adianta. E não adianta o quê, rapaz? Eu chego antes. Ah, não. Não! Ai, a sorte que eu tinha pérola, véi. Você viu eu caindo do seu lado e quase morrendo? Não vi, não vi. Tô levitando aqui. Eu queria pegar a Elytra, mas... Pegar a Elytra. O quê? Geleia? O quê? Não, não. Isso aqui só pode ser bug visual. Galera, a parte do barco tá cortada. Não existe Elytra. Ah, mentira. É sério? Quais as chances, mano? Qual a chance desse negócio acontecer? Pois é, a gente deu o azar de encontrar um barco com a parte da Elytra cortada. Então a gente vai ter que ir na sua outra End City. Olha, eu já tô chegando na próxima End City pra ver se ela tem o barco. E aparentemente essa, o barco tá completo, tá? Vou chegar nesse barco sem construir blocos. Aprenda com o Geleão. Joguei a pérola. Toma! Ih, moleque! Eu consegui. Eu consegui a da Elytra, que é fácil, né? Ó, Geleão, eu tô conseguindo. Tem um monte de Shulker aqui. Eu vou até quebrar o vidro pra esse aqui poder me acertar também. Cara, eu meio que tô subindo muito aqui por causa de um Shulker que me atiraram sem querer, véi. Eu nem tava tentando fazer a conquista. Eu já tô bem alto, calma. Nossa, o efeito tá acabando. Por favor, me acerta aqui. Beleza, eu tô conseguindo levitar bastante. Vai, por favor. Consegui, Geleia! Caraca, levite até 50 blocos de altura com os ataques de um Shulker. Muito alto, muito alto. Agora, Geleão, eu já... Ué? Agora, Dilãozinho, a gente já tem bastante coisa. Vamos reviver o dragão. Pois é, a gente vai ter que reviver o dragão e matar ele de novo. Essa é a próxima conquista e o Geleia vai ter que fazer isso com poucos corações. Tô com duas lágrimas, a gente só precisa de duas, né? Ou são quatro? São quatro, são quatro. Ali, Geleia, eu tô vendo um. Vou atirar nele. Nasceu dois. Nossa, a gente bateu sincronizado, ó. Consegui três aqui já. É isso, fi. Olha só, Geleia, já temos tudo aqui pra fazer os cristais do fim. Consegui fazer cinco, inclusive. Ah, acho que não precisava, mas tudo bem. E, Dilão, tenho muito pouca vida. Boa sorte que você que vai matar o dragão sozinho. É o quê? Tá maluco. Olha o que eu faço quando você fala em matar o dragão, ó. Some. É isso. Ai, 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 deu medo agora. Alnei o dragão, agora ele vai explodir aqui todas as torres, ó. Vai regenerar todas as torres. Cabum. E a última torre. Boa, Geleia. Regenerou o dragão. Agora, mano. Boa sorte. Nossa, eu tomei um danozinho aqui. E a gente conseguiu mais uma conquista. Agora a gente nem precisaria matar ele. Mas a gente tem que voltar, né? É, a gente tem que usar o portal de volta, então não tem jeito. Já que estamos no hardcore, ficamos sem muitas opções. E depois de quebrar os cristais, é só sucesso. Então é só descer aqui. Dá dano. Ai, ai, ele deu muito dano. Não, sai daí. É muito arriscado, Geleia. Não vamos perder outra vida. Confia em mim. Vai, os dois batendo, ele vai muito forte. Ai, fui arremessado. Cuidado. Desceu. Vai ser na espada, mano. Ai, tô com o coração. Relaxa, eu finalizo ele aqui. E boa. Hi, hi. Ó, Geleia, tem uma conquista que a gente não pode dormir. Então pra não ter risco, vamos quebrar essas camas aqui. Porque nós vamos precisar ficar três noites sem dormir. Isso por quê? A gente vai precisar matar dois phantoms de uma vez só. Então vamos esperar, né? Eu vou ficar aqui paradinho na sacada. E amanhã, depois, depois, a gente vai... Oxi, não, cara. Que isso aqui a gente não para. Vamos fazer outra conquista. Quer trabalhar mais, irmão? Você tá maluco? A próxima conquista, a gente tinha que andar mil blocos em linha reta no Nether. Pra andar mais ou menos sete mil blocos no mundo normal. Ô, cava dois de altura aí. Eu consigo passar, véi. Que da hora. É, boa. Assim a gente chega rapidão. Só toma cuidado com as lavas. Cheguemos. É bem aqui nessa ilha, véi. Mas já, ó. Vamos fazer o portalzão aqui, então. Três de altura. Pra cá. Você tem isqueiro, né, Geleia? Por favor, diz que sim. É, vamos ter que esperar um guerra. Ah, não. É sério? Ah, que bom. Mais uma conquista. Essa barreira atrapalhou. Mano, eu não acredito. A gente vai ter que meio que ir de uma ponta da barreira até outra. Tipo, calcular aqui, ó. E se a gente andar pra direção oposta agora? É, eu acho que é isso. Só tem que ver. Tem que andar pro sul. Vamos lá. Duas horas depois. Aê, vamos lá. Mais uma conquista concluída. Agora, a nossa missão é pegar cabeças de Wither. Ah! Mentira! Não, não, não. Mentira! Eu não... Eu matei só um, véi. Que isso? Eu matei dois e veio no segundo. Boa. Que cara soltudo, mano. Não tem... Cara, eu já vou tentar conseguir os conquistas. Ah, vamos tentar conseguir as outras duas. Vai que a gente consegue. Aí dá pra fazer um Wither e conseguir mais uma conquista. Ah, é uma boa ideia. Vamos aproveitar que a gente tá aqui logo. Ah, mentira, 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 mentira. Não, não, não. Isso aqui é impossível. Eu vou jogar na lava, véi. As pessoas vão pensar que é mentira. Não, não joga não, tá louco? Foi duas seguidas. Isso é impossível. Mata mais um, mata mais um. Deixa eu ver. Vem cá, ó. Ó. Vem. Não dropou. Vem cá, você. Vem. Pode vir. Não dropou. Tá, eu acho que eu já ganhei na mega cena de hoje, mano. Tá, eu vou matar uma aqui. Tem que vir, hein. Que raiva. Eu achei que, tipo assim, tava bugado. Sei lá. Vem cá. Não, velho. Acabou a sombra. É mais difícil do que eu pensei. Mais dois aqui. Não dropou. Ai. Três isqueiros, mano. Não, 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 não. Como assim? Mano, tá de hack. Eu matei três bichos. Não dropou nada. Não, eu matei uns dez, mas eu consegui três cabeças. Isso é impossível. Pois é, a gente pegou três cabeças de Wither e agora também a gente vai ter que conseguir os três tipos de sapo. Vigila aí. Achei o que a gente precisa. Slimezinho. Vem cá. Boa. Mata esses bichos aqui. Tá o bioma que a gente precisa. Agora é só achar os sapos. Eu já tenho as bolinhas de slime aqui pra poder reproduzir eles. Achei um. Achei um. Aí é só atirar com a besta nele? Não, tá maluco? A gente pega ele aqui no laço. Ah, bom. E agora procura outro. Só precisa de dois? Dois pra reproduzir, exatamente. Achei o segundo aqui, Dio. Cadê? Oi, tá aqui. Calma, deixa eu puxar os dois aqui. Cadê? Ah, você tá pertinho. Boa. Agora é só pegar aqui as bolinhas de slime. Solta ele e solta do laço. É, sua botinha tá atrapalhando eles, velho. Agora é seu girino? Agora é só esperar eles colocarem o negócio aqui. Eles botam o ovo? Sim, sim. Aí, ó. Aí, ó. Esse negócio aqui. Agora tem que esperar isso daqui virar um girinozinho. Rapaz, tem cara de que demora isso aqui, hein? Tem, tem. E a gente vai ter que fazer isso mais uma vez, mano. Depois a gente precisa conseguir os três tipos de sapo. Como é que é? Só dar os negocinhos aqui pra eles? Isso. Um pra cada um perto da água. Ainda bem que isso não é muito forte. Botou o ovo, tá aqui. Boa. Agora é só a gente esperar aqui, mano. Que lá ia nascer o girinozinho? Meu Deus, pega ele. Peguei. Conquista boa. Mais uma concluída. Falta duas, mano. A de conseguir os três tipos de sapo e a de matar o fento com um tiro. Próximo passo é vir um bioma quente e um bioma gelado. A gente, por sorte, acha uma divisão. Agora você coloca um girino aqui e o outro aqui, velho. Agora tem que botar uma tocha aqui nesse bioma gelado, porque senão a água vai virar gelo. Eu recomendo você ir lá buscar slime, porque se a gente alimentar o girininho aqui com slime, eles crescem mais rápido. Eu tenho oito slimes aqui, velho. Vou dar pra ele aqui, ó. Então esse aqui, já que se alimentou bastante, ele vai demorar menos tempo pra crescer. Então provavelmente esse daqui vai virar sapo antes desse. E depois que eles crescerem, se eles fugirem daqui? Aí ferrou. Então eu vou tampar aqui pra garantir que eles não vão fugir. Nasceu o fento! Calma. Pera, desvia. Ai, me bateram. Primeiro eu tenho que dar uma flechada em cada um pra diminuir a vida deles. Nossa, a besta tá comigo. Não, não, tá comigo. Tem uma comigo. Ah, beleza. Calma, agora eu só tenho que botar todos na mira, velho. Não, Dila! Eu acertei sem querer, mano! Foi muito sem querer, eu passei... Acabou os fentons. Se eu tivesse mirado, eu não tinha acertado nunca. Virou sapo! Já? O sapo verde já tá aqui. Deixa eu dar uma olhada no outro. Ai! Calma, calma, calma. Tem mais fenton. Vai ficar de dia. Eu tenho que fazer agora, mano. Não atira, Dila. Tá, eu tô olhando pro sapo agora. Relaxa. Não, matei um sem querer. Ainda tem outro. Agora eu preciso acertar os dois ao mesmo tempo, velho. Eu vou ter que ser rei da mira, mano. Pode vir os dois, pode vir os dois. Nem ferrando. O cara é muito pro player, velho. Mano, e quase ficou dia. Eles iam morrer de fogo, velho. Tá. Cara, até acelerou o coração aqui agora. Agora falta a gente colocar aqui, ó. Esse sapo no laço. Beleza, já consegui. Virou sapo! Boa! Agora é só a gente vir aqui, pegar no laço e mais uma conquista concluída. A primeira dela envolve esses sapinhos que a gente tem aqui. Inclusive, eu já conto como a gente conseguiu o terceiro sapo. Mas a gente precisa sortear o nosso mob de hoje. Então, eu vou girar minha roletinha aqui. Vamos ver o que vai cair. Ai, eu posso voar. Que maravilha, velho. Eu virei um vex. Boa! Tá, deixa eu girar a roleta aqui. Opa, virou uma bruxa. Tá, e você pode jogar poção? Oxe, eu fiquei um minuto e meio mais lento. Que maldade, mano. Basicamente, pra trazer esse sapo foi uma longuíssima história. A gente foi no pântano, pegou o laço, trouxe o sapo e guardou ele aqui. É, eu acho que foi bem curto. Agora a gente precisa construir um portal do Nether e trazer três mini magma cubes pro mundo normal. Vou levar os sapos pra lá, né? O que for mais fácil. Mas vai depender do terreno, gelé. Eu já vou começar a construir o portal aqui, ó. Aí depois que tiver os magma cubes junto com os sapos, é só o sapo comer o magma cube e a gente consegue um anfibrilho. E a gente precisa dos três anfibrilhos pra conseguir a conquista especial, mano. Tomara que a gente nasça num basalt de deltas, vamos ver. Ai, tem um ghast. Toma. Tem um basalt de deltas aqui do ladinho. Que maravilha. Dylan, se prepara que eu tô levando um gigante pra nós, véi. Dá pra pegar com o laço? Não dá. Ai. Ele não vai, véi. Perfeito. Agora é só levar esses infeliz. Ai, ai, ele dá muito dano. Ele não dá dano em mim. Ai, que eu tô levando um grandão, véi. Vou picotar esse aqui, pera aí. Aí, ó. Boa. Ai, agora ficou dois no barco. Não, cadê o barco? Socorro. Ah, tu vai levar empurrando? Eu vou levar arrastando mesmo. Vambora. Beleza, ó. Vou botar um aqui. Aí, vamos tampar pra eles não fugirem. Sim, tá certo. Não, mas ele não vai fugir, ó. Foi. Foi um. Vai pra lá o outro. Vai pra lá o outro. Vai pra lá o outro. Ai, vai morrer. Foi. Dylan, vai trazendo mais um. Tô indo aqui pro mundo normal pra eu parar eles. Ai, meu Deus. Cadê meus sapinhos? Sapinho. Vem, come o anfibrilho. Come o anfibrilho. Come o magma cube. Ué. Comeu! Eu consegui o anfibrilho. Boa. Foi qual? Eu consegui o verdejante. Agora eu preciso trazer o sapo branco. Vem, sapinho. Ó o magma cube. Ó o magma cube. Vê como ele vai. Se alimente, querido. Quebrou o portal. Ih. Consegui o anfibrilho perolado. Falta o anfibrilho e a gente completa a primeira conquista. De sete. Cadê o último magma cube? Aqui. Faça a sua refeição. Vai. Boa. Meu amigo. E assim a gente conseguiu a primeira conquista de sete que a gente vai completar nesse vídeo. Sendo que em uma delas a gente vai ter que matar todos os mobs hostis do Minecraft. Só que a gente não vai começar por um mob simples. E sim pelo... O Eater Boss. Tá preparado? Vou ali tomar um café. Boa sorte. Ai, olha só o cara, mano. Vamos preparar aqui a nossa batalha, né? Porque tem a conquista de derrotar o Eater Boss. E ele faz parte da conquista de derrotar todos os mobs do Minecraft. Então tá aparecendo uma lista aí com todos os mobs. E conforme a gente for eliminando eles, ela vai aumentando. E cara, eu tô bem confiante pra essa batalha, até porque eu posso voar, você joga efeitos de poção. Se você quiser ficar meio longe, vai ser interessante. A gente vai começar a luta com o primeiro mob e já conseguimos a segunda conquista de invocar o Eater, né? Porque a gente precisa matar ele pra conseguir a estrela do Nether e conseguir outra conquista. Bora, Dilanzinho. Nossa senhora. Minha nossa. Ele tá atrás de você. O geléia desce se eu não consigo atacar ele. Tô descendo. Não me acerta, pelo amor de Deus. Eu tenho muito pouca vida. Eu tô tentando. Toma, Eater. Toma, Eater. Toma, Eater. Meu Deus, véi. Geralmente as pessoas derrotam ele, sei lá, na Bedrock. Não assim, é um ar livre. Tá maluco, cara. Ui. Ele vai descer, ele vai descer. Ó, agora eu tô na espada. Agora eu tô na espada. Não, 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 não. Muito pouca vida. Eu tenho um totem, você quer? Eu já tenho também. Eu não consigo. Desce aí, desce aí. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Socorro. Morri. Vem pro meu lado. Vem pro lado. Aqui. Foca em mim, Eater. Foca em mim. Ai. Vem, Dila. Tem tanto. Calma, calma, não. Não. Faltou muito pouco. Matei. Boa. Calma, eu vou morrer, Dila. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Me ajuda, me ajuda. Joga pro... Não, não. Não, não, não. Eu já tinha gastado. Ai, você tinha um totem. Que sorte. Mas eu fiquei com metade da vida, véi. Perfeito. A gente conseguiu duas conquistas. Foi bem sofrido. Mas nada perto do que a gente vai passar pra matar todos os lados do Minecraft. Mas tem uma bem facinho de fazer, hein, Geleia? Qual é, mano? Acendeu um beacon. Você tem nove blocos de minério? Tenho. Então vamos lá. É que o Geleia duvidou de mim, mas tem um monte de minério aqui em casa, véi. É só a gente craftar aqui os bloquinhos. Já deu cinco. Agora eu venho aqui fora. Ih, esqueci de craftar o negócio. Colocando esses materiais eu consigo o sinalizador. E ó, o Geleia duvidou de mim, mas eu já consegui a próxima conquista. E é isso, ô bobão. Viu? Foi fácil. O cara é bom, mano. O cara é bom. Agora eu vou aproveitar e matar uma bruxa aqui pra conseguir a conquista de derrotar todos os mobs. É boa sorte aí. Aí, ó. Não. Agora vamos matar alguns mobs pra progredir na conquista de eliminar todos os mobs hostis. E eu já vou levar comigo um tridente, que a gente encantou com condutividade no último episódio. E alguns para-raios, porque... Caso comece uma tempestade, a gente pode conseguir duas conquistas. A de atacar um villager com um raio. E a de proteger um aldeão de um raio. Então vamos eliminar os mobs hostis. Zumbi. Esqueleto. Aranha. Creeper. Aranha da caverna. Zombie village. Bruxa. Oh, oh, oh. Sou eu. Ah, tá. Foi mal. Enderman. Bruxa. Slime. Piglin. Piglin brute. Guest. Piglin zombificado. Zoglin. Hoglin. Endermite. Pra conseguir o vagante é só esperar o esqueleto se transformar num vagante aqui nessa neve fofa. Demora alguns segundos e ele vai virar um vagante. Consegui o vagante. Vamos, vamos. Aí, mais um mob pra coleção. Além de todos esses mobs que eu já matei e que faltam matar hoje, ainda tem outros mais difíceis que a gente já eliminou ao longo da série, como Blaze, Ender Dragon, Invocador, Vex, Vingador, Pillager, Devastador, Shulker, Afogado, Magma Cube, Phantom. E agora, pelos meus cálculos, estão faltando quatro mobs. Pelos cálculos do Minecraft, tá dizendo que eu já matei 31 de 34, ou seja, faltam só três. O problema é que o jogo não diz quais são esses. Mas eu tenho quase certeza que um deles é o Husky, que é o zumbi do deserto, né? Vamos dar uma olhada. E sim, só falta dois. O Guardian e o Elder Guardian. Hoje eu levo, você esqueceu de falar, mas a gente também já matou o Silverfish. É, então eu acho que as contas estão certas, Dylan. Vamos pra um templo de guardia. Dylan, você achou o templo do guardia? Ainda não, cara, mas tá chovendo. Que tal a gente procurar uma vila? É, exatamente o que a gente precisa fazer. Esquece os Guardians e vamos completar as conquistas que envolvem villagers e tempestade. Porque a gente tem uma tempestade agora e a gente não pode perder. Eu não sei quando vai vir outra. Pra fazer essas conquistas dos raios, a gente tem que primeiro jogar um tridente em um villager. Vai ser aquele lá, ó. Toma. Errei. Eu já vou minerar geléia, pois a gente vai precisar de um para-raio. Eu já tenho! Ah, o cara é adiantado. Preparado, né, fi? Cadê o meu tridente? Tá girando em volta de mim. Vem, 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 vem. É muito difícil, velho. Toma. Aí! Boa! Eu consegui duas! Duas de uma vez, boa! Como? O que proteja um aldeão de uma escarga elétrica, mas eu nem coloquei o para-raio. Ué. Agora só falta de eliminar todos os mobs hostis que faltam, o Elder Guardian. E o Guardian? Ah, não conta a última, não. Deixa em segredo. Tá, tá bom então. Depois eu conto. Vamos procurar o templo do Guardian, velho. Aqui está, velho. Eu vou aproveitar... Ah, ele me deu fadiga, eu não acredito. Eu vou usar o tridente para eliminar o bicho da água, velho. Ih, o gelé é muito Nutella. Vem aqui, ó. Ai. Não, então eu mato. Eliminado. E vamos ver se só está faltando um. Exato, que é o Elder Guardian. O bichão está aqui embaixo. A gente já matou todos os bosses. O dragão, o Wither Boss, o Warden. Eu não sei se o Warden conta, mas se contar a gente já matou, porque ele não está precisando. E falta... Esse cara aqui! Meu Deus, ele é muito forte. Minha nossa. Vamos render afogado, Gil. Não me acerto. Aqui é a porta. Ele não atira na gente, velho. Quer dizer, em mim, né? Aqui, velho. Falta pouco. Vem, irmão. Toma, 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 toma. Toma, Gil, vai. Ah, moleque! Finalmente consegui a conquista sem piedade, velho. Essa é uma das conquistas mais difíceis. Ou não, né? Porque você tem que matar os mobs. Tem outros piores. E agora, vamos fazer a conquista secreta, mano. Que eu não vou revelar ainda o que é. Olha eu embaixo do barco. Mas para a conquista secreta, é melhor você ir para bem longe que esse barco mesmo, porque a gente tem que encontrar um bioma especial. E a conquista secreta mais difícil de todas, Gil, é a de... Entrar num barco com uma cabra. Lá, vou girar a roleta aqui. Opa! Esqueleto! Tô girando, tô girando! Eu virei o mob mais bonito do Minecraft. Mas você continua sendo você. Então! Tô sorteando de verdade agora. Tá girando, tá girando! Opa! Trouxe até a chuva comigo, ó, velho. E aí, huskizinho? Vamos. Ah, você me deu efeito. Eu vou te dar efeito de fome também. Ah, qual é? Geleia, hoje o negócio vai ficar sério, porque a gente precisa conseguir todas as comidas do Minecraft. Além de conhecer todos os biomas, reproduzir todos os animais, todas essas coisas aí, né? Tudo difícil. Você deixou tudo que eu sofrer aqui, né? Vambora, então. Não, mas tá, vamos começar com uma facinha. A gente precisa de uma picareta com toque suave. Pra que a gente precisa de toque suave? Então, cara, é pra conseguir pegar uma colmeia com três abelhas dentro. Ah, então você bate devagarzinho, assim, na abelha. Ai, o cara é bobo. Parece que nunca eu jogo Minecraft. Consegui! Mentira, sério? Ah, eu preciso de três níveis de XP, velho. Tá, eu vou tentar aqui, pera. Consegui! Uh, 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 uh! Machadinho! Agora, vamos encontrar uma colmeia que tem as abelhinhas dentro, mano. Tá bom, o canal do Natan por aí é só pesquisar no YouTube. Qual é, cara? Tô todo engraçadinho hoje, né? Achei, achei! Do ladinho de casa, cara. Só não sei se tem abelha, porque não tem nenhuma flor aqui. Tá, eu vou quebrar. É, eu não consegui a conquista, então eu acho que não tem abelha aqui dentro. Entrou a geleia! Falta só uma. Boa! Ganhei o conquista! Conquistinha difícil, hein, querido? Ah, meu filho, essa foi a mais fácil desse vídeo. Tá falando sério? Pior que eu tô, viu? Geleia, você lembra daquele axolote amarelo que a gente pegou nos últimos episódios? Ele tá em algum baú aí, véi. Então, a gente vai precisar dele pra fazer uma conquista, hein? Tem três afogados aqui embaixo e eu vou soltar meu axolote aqui em algum lugar, ó. Só pra eles brigarem. Agora a gente tem que dar um dano nesses afogados. E basicamente... Oh, fui! Deu certo! Nice, mano, conseguimos já. É muito fácil, mano. A gente só precisa esperar o axolote ficar com o efeito de regeneração e depois a gente mata o afogado. E essa foi a conquista. Eu tenho uma proposta. Qual é? Eu vou fazendo uma conquista enquanto você vai fazendo outra. Boa ideia. Então, enquanto você fica full netherite e geleia, eu vou tentar conseguir todas as comidas do Minecraft. Porque a gente precisa comer todas elas. Olha só, eu vou pegar esse baúzinho aqui e vou começar a reunir todas as comidas. Primeiro que a gente tem é cenoura dourada. Maçã dourada encantada. Nossa, esse era o mais difícil. Ainda bem que eu encontrei no primeiro episódio, no segundo. Pra essa conquista das comidas, eu vou precisar reunir 40 tipos de comida, incluindo coisas boas e ruins. Bom, boa sorte. Eu vou pro nether. Falou. Quem será que conclui primeiro? Eu ou o geleia? Corrida da conquista? Bora. Ó, aqui já tem outro que é carne podre, salmão cru. Bom, eu preciso de comida pra fazer os objetivos. Eu tô procurando aqui nos baú. Toma aqui, ó. Gráfia. Nossa, ajudei ainda. Opa, já tem um bolo pronto aqui que a gente fez pra recuperar o alai, né, mano? Fazer a conquista do alai. Nossa. O bolo faz parte? Sim, a gente precisa comer todas as comidas que fazem bem e as que fazem mal, mano. Eu já tô aqui na Skooks Censor City, na cidade do Ordem, pegando várias lãs. Eu já tô aqui com quase dois packs de lã e eu já tenho algumas camas, mas eu esqueci de pegar a madeira. O geleia levou as camas e agora eu não tenho onde dormir. Vou ter que pescar no escuro. Aí, ó, salmão cru, salmão assado. Agora eu vou ter que pescar aqui um baiacu e um peixe daquele branco, mano. Opa, esse peixinho aqui é o bacalhau. Eu vou precisar de outro bacalhau pra gente assar também. Chegou a hora do geleão entrar no nether, véi. Entrei no nether, véi. Aí, boa. Agora só falta o baiacu, mano. Só me refresca a memória. A gente já tem algum netherite ou eu teria que fazer tudo do zero? Eu não sei. Suave, parça. Não quer me ajudar só porque a competição aí tem tudo. Ai, 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 ai. Assim você queima o papai. Essa competição não tá muito justa. Eu não achei nem o netherite ainda. E eu não tô nem na metade ainda também. É, mas você tem pelo menos uma comida. Eu tenho zero netherite. Aqui, ó. Já temos mais uma. Essa aula é seca. Ai, eu achei parço. Ih, eu vou precisar de ensopado suspeito, gelo aí. Não tem um ensopado suspeito dentro do baú, mano. Boa. Ai, achei netherite. Não, a lava. Eu achei mais dois aqui, véi. Amor, tem que tapar essa lava com muito cuidado com a tela. Ah, um witherzinho que não pega fogo aqui seria uma maravilha. Coisando. Não, velho. Eu perdi os detritos. Ah, peguei fogo. Sai fora. Não, 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 não. Por que sim, por que não? Não, tem lava pra tudo que é lado, meu irmão. Ó, eu vou pegar aqui um ensopado de cogumelo. E eu vou precisar de beterraba, mano. Meu Deus. Ah, para de drama. Bem mais fácil do que quebrar netherite na lava. Ó, eu tô usando uma estratégia do Axe Ray aqui pra poder ver eles dentro da lava. Tá, tem um detritinho aqui. Ih, já peguei quatro. Eu vou tentar quebrar aqui sem olhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Quebrou, boa. Ai, ai, falta só um pedacinho. Não, não é trigo. Opa, aqui tem alguma coisa. Aqui. Quebrou. Quebrei só no susto, só no som. Seis detritos ancestrais. Só falta... Dez. Explodiu. Achei. Vou pegar esses dois, véi. Dilan, tô na metade. Mano, tô tentando procurar uma vila pra ver se eu acho beterraba, mas tá difícil. Você não tá achando beterraba, meu? Bah. Não tô. Não é bah, não. É beterraba. De uma cabra é beterraba. Beterraba. Opa. Mentira. Achei. Obrigado por me zoar aí, cara. Sabe qual é o estádio de futebol favorito das cabras? Não. Qual é? É o Santiago Bernabeu. Mais dois. Tô chegando, hein, Dilan. Vou ganhar do C. Ah! Quase morri queimado. Consegui escapar por um pouco. Cuidado, cara. A gente só tem mais duas vidas, hein? Ai, achei o que eu preciso. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não dropou carne. Achei mais um. Mas ainda falta seis, velho. Cinco. Só tem mais doze camas. Ferrou. Ô, gelé, tá com azar aí, enfim. Ai. Achei mais. Calma. Tem mais um aqui. Achei três de uma vez. Pega umas abrobrinhas aqui. Carne de ovelha. Ai, eu tô com meio coração. Que burro. Dá zero pra ele, maluco. Quase que eu perdi uma vida, Dilan. Olha pro chat, olha pro chat. Tô vendo. Um, dois, três, quatro. Boa. E como prêmio por ter ganhado a competição, você vai fazer outra, hein? Enquanto eu faço essa daqui. Qual é, cara? Olha só. Eu achei essa árvore de azaleia. Eu vou tentar cavar aqui pra baixo. Pra ver se eu acho aquelas cavernas verdejantes. Pois eu vou precisar daquela nova baga brilhante, mano. A gente também vai ter que comer esse trem. Carne de ovelha crua. Carne de vato crua. Carne de porco crua. E carne de frango crua. Carne de frango assado. Fruta do couro. Que tava ali no baú. Enquanto eu reunia todas as comidas do Minecraft, o Geleia foi mineral, pois a gente tinha que conseguir dois packs e 36 pra completar um sinalizador no nível máximo. Dilan, eu acho que eu vou terminar de conseguir todos os minérios e você não vai ter terminado as comidas ainda. Baiacu. Peixe tropical. Ótimo. Eu já tô com fome, pouca vida. E agora a gente pode comer literalmente todas as comidas aqui do Minecraft. Mano, tá tudo dentro desse baú. Vou começar aqui, ó. Eu achava que tinha tudo dentro daquele baú, mas tá faltando um item. Você consegue adivinhar aí nos comentários? Olha só, antes de comer aí, quero te mostrar uma brincadeira que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Nossa, que tanto de fornalha. Caraca, tudo cheio de minério. Quero ver se completar esse beacon. Será que você contou certo, mano? Não sei, só larguei ele. Tá bom, vou começar aqui a comer todas as comidas do Minecraft. Vamos aqui, ó. Carne podre. Quer ajuda? Eu posso te dar fome rapidinho. Biscoito, pode. Vai, dá um... Calma, eu tô com pouca vida. Aqui, ó. Olho de aranha. Ai. Não. Não. Ele não te mata, relaxa. Ah, que susto. Peixe tropical. Bacalhão assado. Preciso de fome, geléia. Baiacu. Galera, tá tudo estranho aqui. Uou. Mano, tá tudo girando. Que isso? O que você anda fazendo aí, diabo? Eu comi baiacu, mano. Não recomendo. Maçã dourada. Carne de coelho assado. Carne de coelho cru. Mano, tá me dando muita agonia ficar com o meu coração. Alga seca. Eu vou comer um ensopado suspeito, geléia. Ah, deu visão noturna. Tá tranquilo. Ensopado de beterraba. Fome, geléia. Ai, ai, ai. Eu não aguento mais. Calma, cara. Toma fome, fome. Toma fome, fome. Meu Deus. Geléia. Eu esqueci de avisar que eu tava com pouca vida. Eu dou tanto dano assim? Muito. Meu Deus, a gente só tem mais uma vida pra concluir todas as conquistas do Minecraft. Geléia, pelos meus cálculos, faltam somente duas comidas pra gente conseguir a conquista. Não, calma. É maçã dourada. E maçã dourada encantada. E faltou alguma coisa. Faltou uma. Mentira, sério? Tá faltando uma, mas eu comi tudo que tava dentro do bolo. Você comeu alga seca? Acabei de ter um pensamento aqui, cara. Você pensou. Que legal. Qual é? Ó, todas as comidas aqui eu tive que comer inteiro. E eu acho que o bolo também. Tipo, eu comei só um pedaço do bolo. Tá? Eu preciso de fome. Vem aqui, me dá fome e eu vou terminar de comer o bolo. Pior que esse vídeo eu só come... Calma, calma. Eu vou morrer. Opa. Quase que foi a última. Se morrer, acabou. Sim, a gente não pode morrer, mano. O último pedaço, hein. Sério de senhores. Mano, o que que tá faltando? Valeu. Beterraba? Foi! Você não tinha... Você não comeu beterraba, mano. Eu esqueci de botar no baú. Tá bom. Boa. Se agora não for, eu não me chamo Jaleia Games. Vai, só falta o bico. Toma. Agora... Toma. Toma. Boa, moleque. Nossa, que difícil, mano. Agora, Jaleia, a gente precisa domesticar todos os animais. Domesticar não. Reproduzir todos os animais do Minecraft. Se preparem, meus amigos, pois a lista aqui é gigantesca. Vaca, galinha, porco, panda, cavalo, ovelha, burro, abelha, sapo, tartaruga, lavagante. E depois de muitos outros mobs, a gente conseguiu a conquista. Jaleia, agora a gente vai usar as três conquistas que nós ganhamos lá no seu vídeo. Então, Dilan, escolhe a sua primeira aí, véi. Jaleia, a conquista que eu quero é conseguir todos os gatos do Minecraft, porque é muito difícil essa. Aí, boa. Tá lá, menino. Tô dando uma olhada aqui, mano, e eu vou escolher a próxima. Obtenha todos os efeitos de poções ao mesmo tempo. Claro que pra gente completar a série, eu vou escolher encontrar todos os biomas do Minecraft. É isso. Muito obrigado por quem assistiu. Tchau. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.